O Universo em Desencanto A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo e de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo e de origem ao mundo racional, por meio da energia racional que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O Universo em Desencanto e Imunização Racional 41º Volume do Histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escrituração Supletiva que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5 O Amadurecimento fez com que houvesse procura de novos rumos para uma solução racional. E nessas buscas, encontrando a meta final, que é o mundo racional, por meio da cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio, e desta forma encontramos a forma real, para a volta de todos, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A vida do artifício teve o seu princípio, tudo que tem princípio tem fim. Tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. De forma que o artifício, pela lei normal e natural da natureza, teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Sua vida teve o princípio e tem que ter o seu fim. De forma, tudo isto por um natural da natureza ser degenerado e deformado. E tudo que é degenerado e deformado segue a lei natural da natureza, que são as transformações. Tudo se transformando sempre por ser deformado. Tudo que é deformado se transforma, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E tudo que se transforma tem princípio e tem fim. Porque tudo que se transforma é deformado, e por ser deformado se transforma. E sempre para o estado inferior. E por isso, na matéria, tudo que tem princípio tem fim. E o fim é as transformações. Tudo sempre se transformando até chegar no seu verdadeiro estado natural de ser. Tudo que se transforma muda de uma vida para outra. Até mudar para a sua verdadeira vida de racional, puro, limpo e perfeito, que assim é um mundo de matéria degenerado e deformado, em transformações de tudo sempre, para por meio das transformações chegar no seu verdadeiro estado natural de ser. E essa é a evolução do mundo de matéria, para que tudo deixe de ser matéria, voltando assim para o seu estado verdadeiro natural de ser. E assim a natureza dona de tudo, condicionou tudo como devia ser, para que todos encontrassem condições de deixar de assim serem. Como está aí, a fase natural da natureza, a fase racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio. A evolução do raciocínio. De forma que a natureza condicionou todos desta forma, para que todos tivessem a oportunidade de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim a mudança de fase, do verdadeiro do verdadeiro estado natural de todos. E é por isso que tudo na matéria tem princípio e tem fim. E por tudo ter fim, é que tudo se acaba, porque tudo por si mesmo se destrói. Tudo vai se estragando por si mesmo, por a matéria ser uma coisa estragada, uma coisa degenerada e deformada. Então, por si mesmo se destrói. E é por isso que tudo na matéria tem princípio e tem fim. O artifício teve o seu princípio e teve que chegar ao seu fim, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Por isso tudo passa. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra. Tudo vai mudando naturalmente, devido ser o mundo uma deformação racional. Tudo sempre mudando até mudar para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional. Que é a mudança da vida da matéria para o seu verdadeiro estado natural de ser. Isso tudo é evolução natural da natureza deformada, por tudo ter a sua razão de ser e a causa de assim ser. São evoluções impostas pela dona de tudo a natureza. Imposta pela natureza, por a natureza ser a dona de tudo, que fez tudo e gerou tudo, criou tudo e mantém tudo e todos. E de formas, quem manda em tudo isso que fez é quem fez a natureza. Então, a natureza está acima de tudo e de todos os feitos que ela fez. Ninguém mais do que a natureza por tudo ser feito por ela. e de forma que o comando de todos os feitos existentes no mundo está com quem fez tudo e quem mantém tudo e todos, a natureza. E de formas, o que é que todos agora têm que fazer? É ler e reler, ler e reler, para desenvolver a evidência racional e o raciocínio. depois do raciocínio desenvolvido está ligado à natureza, sua verdadeira mãe. E ligado à natureza, é favorecido por ela em tudo. E sendo favorecido por ela em tudo, está salvo de tudo e de volta para o seu verdadeiro mundo. Porque os poderes dos poderes naturais estão com a dona de tudo, a natureza que fez tudo, gerou tudo, criou tudo e mantém tudo. E este aqui é o mundo degenerado, deformado, criado e feito pelos seus habitantes que aí estão sofrendo as consequências do que fizeram. Sofrendo enquanto não desenvolveram o raciocínio. Depois de desenvolver o raciocínio, está ligado a um mundo superior, um mundo racional e ligado à natureza. E assim o estado irracional, como aparelho racional, se desligou da lapidação do elétrico e magnético. A forma de ser de cada um é muito diferente. E por isso todos são desiguais em tudo. Por quê? Porque cada um com a sua forma natural da natureza de ser. Uns com a forma da energia magnética, outros com a forma da energia elétrica. e outros com a forma da energia racional. Os que desenvolvem o raciocínio e a evidência racional tomam forma da energia racional. E a energia racional conduzirá o corpo de energia para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é o mundo racional. E essa é a evolução que são conduzidos todos os feitos da natureza. E é por isso que todos são diferentes. A energia magnética uma forma, a energia elétrica outra forma, e a energia racional outra forma. Enquanto estão ligados à energia degenerada, deformada, elétrica e magnética, estão em lapidação. Depois, por meio do desenvolvimento do raciocínio, depois do raciocínio desenvolvido, ligado à energia racional, a energia pura, limpa e perfeita. Deste modo, terminou a lapidação por estar ligado a uma energia superior às duas energias degeneradas e deformadas, elétrica e magnética. E assim está aí a causa de todos serem diferentes uns dos outros, de todos serem desiguais. Antes da fase racional, só funcionavam as duas energias, elétrica e magnética, a energia da lapidação. Agora, na fase racional, entrou na natureza outra energia. A energia racional, por a fase natural da natureza ser racional. Energia da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. Verdadeiro estado natural de todos. Então, agora eu ler e reler sem perco de tempo para desenvolver o raciocínio mais depressa possível e evidência racional. Para se ligar na energia do seu verdadeiro mundo e de origem à energia racional. para que, para lá, voltem todos para o seu verdadeiro mundo, seu verdadeiro lugar. O mundo de matéria, o mundo frustrado, e por ser frustrado, é que todos estão nessa lapidação infernal. Estavam nessa classe de sofridores sem saber por que que assim eram. Sem saber o porquê de seu ser assim ser. Sem saber por que que aí estavam dessa maneira. Sem saber por que eram assim como são e ninguém sabia o porquê que todos assim eram. E o porquê que todos assim eram. Sem saber o porquê que assim são. E vivendo nesse estado deplorável de contradição consigo mesmo contudo, a ponto de se transformarem em feras bravias e seriquidando uns aos outros pelo nada da vida do nada, ser nada. E por ser nada que tudo se acaba. E sabendo perfeitamente que nada são, mas magnetizados pelo nada. E por estarem magnetizados pelo nada, pensando serem o que não são devido ao magnetismo magnetizar por todo o progresso ser magnético. Tudo que é de material é magnético. E todos magnetizados pela matéria e pelo progresso material. Magnetismo é esse provisório, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. Então é um magnetismo provisório onde todos ficam distraídos, entretidos, magnetizados pela matéria. Um ser passageiro e provisório. De formas, essa foi a vida do animal para sua própria lapidação. Como assim? Martirizados pelos martírios impingidos pela matéria. Forma essa que a natureza encontrou para a lapidação do animal racional. Então o animal imbuído pelo magnetismo da matéria sofria horrivelmente com uma luta sem proveito por tudo acabar em nada, por terem uma vida provisória. E assim, desta forma, todos martirizados pelos martírios causados pela vida da matéria. Lutando sempre, guerreando sempre, se esforçando sempre, para no fim o prêmio ser tudo acabar em nada. Ou por tudo acabar em nada. Porque tudo na matéria, assim tem princípio e tem fim. De forma de uma luta, um esforço, um sacrifício para terminar tudo em nada. Então, aparentemente, tudo serem, parecendo tudo serem por estarem magnetizados, e verdadeiramente nada sendo por tudo terminar em nada. Mas a natureza formou tudo assim e fez tudo assim para a lapidação do animal. O nada lutando pelo nada em busca de quê? De nada, por tudo acabar em nada. E por viverem magnetizados pela matéria, pelos seres materiais, parecia apenas tudo serem, vendo a contradição de tudo por tudo terminar em nada. De formas, toda esta luta do nada pelo nada para a lapidação do animal racional. E hoje é que estão sentindo isto por enxergarem bem a luta do nada pelo nada, não adiantando nada por tudo terminar em nada. Hoje, enxergando bem a nulidade do nada devido aos anos de vida serem cada vez menos. E por a duração de todos durar cada vez menos, é começar a desvalorizar o nada dizendo o seguinte, temos uns insignificantes aninhos de vida para viver. Que adianta lutar tanto se daqui a um pouquinho não estamos mais daqui apegados a esse nada. Então, aí nascendo na pessoa o desprendimento do nada, pelos anos de vida cada vez serem menos. Ainda mais dizendo, nesses pouquíssimos anos de vida que temos para viver não temos garantia. A vida não tem garantia. Então, vindo a desilusão do nada naturalmente, por verem que os anos de vida são cada vez menos. E dessa forma, vindo a desilusão do nada naturalmente, pelo conhecimento e reconhecimento que o nada, nada é. Vindo o desprendimento do nada pelos anos de vida cada vez serem menos. Então, dizendo, os aninhos de vida que temos para viver são tão poucos que não adianta se lutar por esse nada porque estamos perdendo tempo, porque de repente já não estamos mais aqui. E assim, nascendo a desilusão do nada naturalmente, com a diminuição dos anos de vida, terminando a ambição e a ganância do nada por verem que não adianta nada. como quem diz, lutar pelo nada o que é que adianta? Nada. E assim terminando naturalmente a ganância e a ambição dizendo, a vida que temos para viver é tão pouca. Os aninhos de vida insignificantes e de forma que não adianta a guerra do nada por tudo terminar em nada. E o que é que adianta? Nada. Nessa altura, já estão bem lapidados, convencidos dos martírios do nada. E esta foi uma linda lapidação que a natureza fez para lapidar o animal que vivia magnetizado pelo magnetismo da matéria. E naturalmente todos sentindo a nulidade da vida do nada e a nulidade do nada. E dizendo, é verdade, que ponto chegamos de julgar as aparências acima de tudo. E julgar o nada acima de tudo por o nada aparentemente parecer tudo ser quando na realidade o nada nada é. Vivíamos mesmo como um animal. Porque o animal é que vive magnetizado pelo nada. E magnetizado pelo nada valoriza o nada como se o nada tudo fosse e vendo que na realidade o nada nada é. Mas o magnetismo fazia com que todos vivessem sonhando, pensando serem o que não eram. Pensando tudo serem quando na realidade nada são. E as desilusões do nada e multiplicações das desilusões sempre libertou o animal naturalmente do nada pelas desilusões consecutivas. Desilusões essas umas atrás das outras. Daí as decepções se multiplicando chegando ao ponto de desiludir do nada naturalmente pelo julgamento feito consigo mesmo dizendo este nada não tem mais nada que se aproveite. Tudo é aparência só parecendo ser o que na realidade não é. Então chegando à conclusão da desilusão completa do nada dizendo o seguinte o que é que nós estamos fazendo neste mundo com essa vida provisória com esses insignificantes aninhos de vida que cada vez vão se diminuindo. O que é que estamos fazendo aqui neste mundo com essa vida provisória? Nada. Porque daqui um pouquinho vamos embora daqui tudo fica aí. Parece aparentemente que o nada tudo é. Mas somente aparência quando na realidade o nada nada é. Então na vida da matéria não tem coisa alguma real é tudo aparência só. E todos sendo lapidados pelas aparências todos sendo martirizados pelas aparências todos sendo condenados a sofrer pelas aparências ainda mais diz o outro que lapidação monstruosa o animal pensar ser aquilo que ele não é que lapidação monstruosa o animal se julgar ser aquilo que ele não é que lapidação horrorosa sofrer e padecer pelo nada é adiantamento? Não. Diz o outro é atraso demais ainda mais dizendo estamos muito atrasados e por isso rodeio da brutalidade assim de muito vem parecemos ser aquilo que não somos e valorizando aquilo que não é de proveito e de valor e por isso tudo se acaba ainda mais dizendo a fase do animal uma fase de lapidação do embrutecimento do animal todos viviam sonhando com o que? com as ilusões com as fantasias com as aparências e com as novidades e assim era a vida de sonhos e ilusões e dessa forma todos martirizados pelos sonhos e pelas ilusões todos martirizados pelas aparências e todos sofrendo e penando as consequências desse embuste criado para a lapidação do animal que lapidação monstruosa e por ser uma lapidação monstruosa ninguém vivia sossegado ninguém vivia em paz por tudo isso ser uma lapidação necessária do animal racional então a vida desse jeito se tornava horrorosa e pavorosa ninguém se entendia e as brigas eram noite e dia todos viviam desentendidos e aparentemente fazendo-se de muito entendidos e desentendimentos constantes e provando que os entendimentos eram somente aparentes todos brigando uns com os outros desentendimentos geral todos procurando paz e sem ter todos procurando sossego e sem ter e as desilusões de todos cada vez aumentando mais tudo isto feito pela natureza para a lapidação do animal para o extermínio da rudez do atraso e da brutalidade então foi necessário tudo assim ser porque sem lapidação o animal nunca podia conhecer o porquê de assim ser e com a lapidação o animal tem que procurar saber o porquê tudo assim é e o porquê todos assim são e chegando a conclusão do seu ser naturalmente então tudo isso que se passou com o animal está se passando foi preciso necessário para a lapidação do animal para que o animal com o tempo com a evolução procurasse saber o porquê que ele assim é e o porquê que todos assim são e o porquê que esse mundo assim é então tinha que apertar mesmo a lapidação do animal a natureza arrochando cada vez mais para que o animal procurasse se conhecer e saber o porquê que ele é um animal é o animal procurar saber o porquê que ele é um animal racional para que ele procurasse com o tempo saber de onde ele veio para onde ele vai e assim a natureza apertando a lapidação de uma infinidade de formas maneiras e jeitos para o animal procurar saber e conhecer o porquê deste sufoco no mundo inteiro por que todos ficaram sufocados desta maneira no mundo inteiro horrivelmente e que ninguém tem mais sossego dia e noite então foi preciso a natureza lapidar o animal nessas condições para o animal procurar saber o porquê que é um animal e deixar de ser animal e ser um aparelho racional e é por isso que a natureza está com essa lapidação aí em cima do animal para a verdadeira salvação do animal como quem diz há males que vêm para bem depois desta grande tempestade a bonança e a restauração racional então a natureza que comanda todos os seus feitos que fez gerou criou e mantém é que fez tudo que está para a lapidação do animal porque quem ele fez quem ele gerou e quem ele mantém é quem ele governa e governa tudo porque é dona de tudo é que governa todos então se tudo no mundo está nessa situação é porque a dona de tudo está fazendo assim para a lapidação dos seus feitos para o animal procurar saber quem ele é que ele nunca se conheceu sabe que é assim mas não sabe porque que é assim sabe que é um animal racional mas não sabe porque que é um animal racional então para o animal procurar saber o porquê que ele assim é precisa e necessário toda essa lapidação porque o animal está magnetizado pelo mundo que ele não conhece pelos feitos de um mundo que ele não sabe vive magnetizado e martirizado pelo magnetismo que é a lapidação então tudo isso que está se passando no mundo inteiro essa lapidação toda é precisa e necessária para o animal procurar saber quem ele é é o porquê que ele assim é e de onde ele veio para onde ele vai e saber o porquê desse descontentamento dessa vida que o animal nunca soube o porquê dela então toda essa lapidação universal foi preciso e necessário para a lapidação do animal racional o animal se tornou rude por estar magnetizado pelas aparências pelos sonhos pelas fantasias e pelas ilusões o magnetismo envolveu o animal de uma forma tal que a matéria ou nada cegou o animal e de forma que a vida chegou neste ponto que o animal tem mesmo que procurar saber o porquê ficaram nesse beco sem saída marcando passo dentro desse inferno de que ninguém sabe como viver e ninguém sabe por que vive então o animal ficou encurralado nesse beco sem saída e dizendo a nossa saída pelo que se vê é a destruição de nós mesmos o que esperamos para adiante novas guerras é isto é que o animal está vendo e dizendo a nossa saída é para a destruição de nós mesmos é por isso ficou o animal nesse beco sem saída ficou o animal dizendo é verdade a nossa inteligência que pensávamos que éramos inteligentes e a nossa inteligência foi uma inteligência para a destruição de nós mesmos ainda mais dizendo a nossa inteligência falhou em todos os pontos de vista parecia que sabíamos mas aparência só aí estão as provas de que parecíamos que éramos ou que não éramos para ver a lapidação do animal o desespero que chegou o animal o ponto crítico que chegou o animal do animal ter medo de viver todos vivendo com medo que ponto crítico que chegou o animal que ponto de alucinação então o animal se convenceu da realidade nada somos diante de tudo que nos espera parecíamos ser o que não éramos por pensar tudo sempre quando na realidade nada somos por pensar tudo sermos quando na realidade nada somos o animal ficando desiludido de tudo naturalmente e procurando novos rumos novas linhas de conduta para encontrar o absoluto encontrar o real e encontrando a cultura racional para esclarecer tudo que não sabiam de forma que tudo isso foi necessário e preciso para a lapidação do animal para o animal diante de tudo isso se desiluzir do campo magnético e procurando seu verdadeiro rumo a sua verdadeira linha linha racional e daí se salvando racionalmente a natureza assim conduziu todos para que todos encontrassem o caminho real da volta para o seu verdadeiro mundo o mundo racional e por esses meios e modos de lapidação do animal fez o animal para seu uso como suas ferramentas para que essas ferramentas com o tempo voltassem ao seu verdadeiro mundo mundo racional fez todos assim nessas condições gerou todos criou todos e mantém todos e fez o pensamento para poder lapidar as suas ferramentas conduzindo todos pelo pensamento colocando no pensamento de todos tudo que foi necessário de ser feito para a lapidação de suas ferramentas para que todos depois de bem lapidados e desiludidos do magnetismo procurassem novos rumos e encontrassem o seu rumo certo que é a linha racional para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo mundo racional a natureza como dona de todos os feitos mantém mantém tudo que fez para que todos fossem lapidados com maior brevidade foi pondo na cabeça de todas as invenções e a descoberta e do artifício para que todos fossem lapidados pelo artifício e voltando a se mais depressa depois de bem lapidados para o seu verdadeiro mundo por encontrar um rumo certo que é o verdadeiro conhecimento dela conhecimento e reconhecimento da energia racional encontrando assim a cultura da energia racional e tratando de desenvolver o raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é o mundo racional então tudo que existiu de artifício que existe foi preciso e necessário para a lapidação do animal de origem racional para que por meio da lapidação artificial viesse o extermínio da rudez do atraso e da brutalidade então o artifício foi preciso e necessário existir para a lapidação de todos como aí todos sofrendo as consequências da lapidação do artifício chegando todos ao ponto de não aguentar mais a vida artificial por tanta lapidação causada pelo artifício então se desfazendo em sonhos as fantasias as ilusões e desaparências naturalmente por esse tudo do nada terminar em nada e vira desilusão desse nada por meio da lapidação do artifício e dizendo que adianta parecermos ser aquilo que não somos não adianta nada que adianta pensarmos ser o que não somos não adianta nada o que adianta julgarmos que o nada tudo é não adianta nada porque o nada nada é e de forma que esta foi a lapidação do magnetismo artificial e que todos chegaram a esse ponto de desilusão completa devido a lapidação do artifício e assim a natureza conduziu todos os feitos seus desta maneira para que todos com o tempo depois de bem lapidados procurassem o novo rumo e encontrassem a imunização racional e dizer era isto que há muito eu vinha procurando saber de tudo ao certo do porquê que esta vida se constituiu assim desta maneira e que induziu para que todos assim ficassem nesse beco sem saída e dizer a única saída que nós temos é a destruição de nós de nós mesmos porque chegou o fim da nossa inteligência e só fizemos tudo para sermos destruídos por tudo que fizemos tudo isto pensando assim por não se conhecerem porque se conhecessem diriam o mundo tem seu dono como quem nos sustenta e nos mantém ao dono e o dono nos orientou para esse rumo falta nós conhecemos a causa do porquê chegamos a esse ponto devíamos sempre procurando acertar e sempre os desacertos a se multiplicar e sempre por acertar até que chegamos a esse ponto de um beco sem saída um ponto de destruição de nós mesmos agora tudo existe o porquê tudo existe a causa porque não há efeito sem causa a natureza é a dona de tudo e ela é quem nos conduz nós somos apenas ferramentas da natureza que construímos tudo isso todo esse artifício por intuições vindas de fora por imaginações vindas de fora por inspirações vindas de fora em nosso pensamento então quem nos induziu tudo isso foi quem botou tudo isso no pensamento para que nós como ferramentas executássemos então veio tudo de fora em nosso pensamento veio e quem comanda e quem comanda tudo o que fez quem comanda os seus feitos quem fez os feitos e quem fez os feitos a natureza portanto se existe o artifício foi a natureza quem fez nós apenas nós fomos usados como ferramentas e quem nos fez como suas ferramentas para que fosse executado e feito tudo o que vinha no nosso pensamento na nossa imaginação e na nossa inspiração e intuição então somos aqui comandados por um comando de lapidação lapidação essa que está bem entendida e compreendida porque está provada que foi por causa da nossa rodeio do atraso e da brutalidade e assim a natureza fez todo esse conteúdo artificial desenvolver o seu progresso do artifício para a lapidação do animal racional para que nós por meio da lapidação tivéssemos condições de conhecer novos rumos para a nossa volta para o nosso verdadeiro mundo foi tudo isso um mal necessário foi preciso existir para a lapidação do animal porque não há efeito sem causa se existe o artifício é porque existe a sua causa a causa da existência do artifício a natureza para a lapidação das esferas humanas porque ninguém sabia o porquê que assim era e por isso não podia saber o porquê da existência de coisa nenhuma então lapidar e transformar foi a coisa mais necessária para melhorar e multiplicar essas melhores e se salvar que a volta para o seu verdadeiro lugar no mundo racional então tudo que existiu e que existe foi preciso e necessário existir porque se existe é porque a dona de tudo fez a dona de tudo tanto fez a parte natural quanto a parte artificial para a lapidação do animal então ninguém fez nada por que ninguém fez nada porque todos são ferramentas de quem o fez para se servir para botar todos no seu verdadeiro lugar agora por a humanidade não se conhecer por o animal não se conhecer então o animal pensou e julgou todo o artifício fosse de sua propriedade dizendo foi eu que fiz fui eu que inventei fui eu que descobri o animal por não se conhecer julgando ser o autor de todos os feitos e do animal porque o animal nunca soube por que foi feito para que foi feito o animal sempre pensou que o pensamento fosse de sua propriedade a imaginação fosse de sua propriedade a sua inspiração fosse de sua propriedade então por o animal pensava assim que se julgava ser o dono de todos os feitos artificiais dizendo fui eu que inventei fui eu que descobri fui eu que fiz e assim é tudo fui eu fui eu fui eu tudo por que porque o animal não se conhecia não sabia porque era um animal não sabia porque vivia não sabia porque foi feito assim não sabia porque pensava não sabia coisa nenhuma não sabia porque foi feito o pensamento e para que foi feito não sabia para que foi feito o raciocínio e porque foi feito o animal racional não se conhecia Vivia sem se conhecer. E por isso nunca soube o porquê de sua existência nesse mundo desconhecido de todos. Não sabendo o porquê desse mundo, não sabendo o porquê de sua existência. Não sabendo de onde veio, não sabendo para onde vai. Não sabendo o porquê deste mundo. O animal vivia mesmo como um animal completamente desconhecido do seu ser. O animal não sabia o porquê foi feito de um pingo d'água, botaram o nome de sêmen, como quem diz, semente geradora e criadora. O animal não sabia a causa do pingo d'água. Não sabia a origem da causa do pingo d'água. A fonte da origem da causa do pingo d'água. De forma que o animal vivia completamente desconhecido do porquê de sua existência sem ser. Então o animal vivia perdido nesse mundo sem saber o porquê dele. Sem saber como aí veio parar, completamente desconhecido de sua existência, perguntando a vida inteira. Ah, eu queria saber o porquê que eu existo, mas não sei porquê existo. Eu não sei porquê sou assim. Sei que sou assim, mas não sei porquê sou assim. Então o animal vivia porque tinha vida aparente, mas completamente desconhecido de sua vida. De forma que o animal não sabia coisa nenhuma. Não sabia o porquê assim era ou não sabia o porquê era um animal. Só sabia que existiam as fantasias, as aparências, os sonhos, as ilusões. E assim vivia o animal. De sonhos, fantasias, aparências e ilusões. Vivia o animal desta maneira, por o animal não se conhecer e não conhecer a verdadeira vida. Então vivia o animal sem saber porquê estava vivendo e vivendo de ilusões, iludido com tudo. Erudido por tudo, traído por tudo, atraído por tudo. E vivendo nessa máquina de lapidação, sendo lapidado pelos sonhos, pelas fantasias e pelas ilusões. E assim vivia o animal, perguntando a vida inteira. E assim vivia o animal, atormentado pelas angústias da vida, por não saber o porquê de sua vida. E vivendo assim desta maneira, tinham mesmo que serem martirizados pelo emmartírio da vida da matéria. E assim lapidados pelo artifício feito pela natureza dona de tudo. E assim tudo foi preciso necessário ser para a lapidação de todos, para que todos chegassem o mais depressa possível ao seu verdadeiro estado de ser, no seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional. E assim foi a vida da lapidação do animal de origem racional. A confusão de quem não sabe o que é espiritismo e o que é magnetismo. Por estarem fora do seu verdadeiro mundo, é que estão nesse mundo de lutas, de trabalho, de guerras e de sacrifícios. Lutando desta forma até morrer. Porque estão em um mundo deformado e degenerado que daí não são. Por não serem daí desse mundo de matéria, da vida do chão, é a causa de penarem muito, sofrerem muito, lutarem muito, guerrear por tudo. É a causa de aí estarem vivendo com as maiores dificuldades e sacrifícios, por não serem seres daí desse mundo de matéria. E por não serem daí, nascem aí só para sofrerem e penarem. Se fossem daí, seriam eternos aí. E por não serem daí, é que se acabam com pouco tempo. Já a verdadeira vida não é essa. Essa é a vida provisória, por não serem daí. Mas como estavam na fase de animal, não conheciam o seu verdadeiro mundo. Como agora conhecem na fase racional. Então, como animal racional, não conheciam o mundo racional. Então, pensavam que a vida fosse essa mesma, mas nunca se conformando com nada. E por isso, sempre chorando, sempre lutando, sempre se maldizendo, sempre sofrendo, sempre penando, por não serem habitantes desse mundo. Agora já sabem, conhecem o porquê que vieram parar aí nessas condições de que na fase de animal, ninguém sabia o porquê nesse mundo vivia. E por isso, na fase de animal, na fase do artifício, tudo era mistério e enigma. Agora veio a solução na fase racional. A solução definitiva e definida do animal de origem racional. E como animal racional, desconhecia por completo a sua verdadeira origem. Então, como animal racional, inventaram uma infinidade de origens. Cada pensador pensando o seu modo e inventando cada um com a sua forma esquisita da origem. Então, surgiram uma infinidade de criadores de origem do mundo, sem lógica definida, sem base definida. E o animal ficou aí marcando passos, sendo lapidado dessa maneira, sem saber porquê. Cada um apresentando o seu modo de pensar, formando a origem pelo seu modo interpretador da vida. Mas na hora que chegava no pingo d'água, todos ficavam atrapalhados, dizendo, Esse pingo d'água aqui é o sêmen, é uma coisa misteriosa. Ninguém conhece a causa dele, a origem da causa e a fonte primogênita da origem da causa do pingo d'água. Então, aí caía tudo por terra, ficando dito pelo não dito, todos caducando atrás da verdadeira origem. Hoje todos cientes da verdadeira origem. Encontrando a lógica verdadeira e a base da lógica, que é a fonte primogênita da verdadeira gênese do universo e de toda a sua criação. Terminando-se as histórias sem pé nem cabeça, sem base, sem lógica e sem princípio e sem fim. Mas o animal, com a sua rudez e seu grande atraso, aceitava todas essas basófias criadas pelo estado de incoesciência do animal. E assim permanecendo com essas distrações, que hoje estão vendo e sentindo que tudo isso serviu para o marcapasso, para que houvesse tempo de lapidar o animal. Ficou o animal neste curso primário, nessa matemática de saber que não há efeito sem causa. E o principal desconheciam que era a causa de sua existência do mundo que habitam. Então perguntavam, Por que somos assim? Ninguém sabia. Quem nos fez assim? Ninguém sabia. Por que nos fizeram assim? Ninguém sabia. Por que este mundo é assim? Ninguém sabia. Por que vivemos assim? Ninguém sabia. A causa de sermos assim? Ninguém sabia. Então ninguém sabia a verdadeira origem. Mas para dar uma satisfação, inventaram uma infinidade de maneiras e modos de origem, sem base, sem lógica, sem princípio, sem fim. E ficaram nesse marcapasso submetido a toda essa espécie de lapidação sem saber porquê. E hoje estão sabendo e vendo e sentindo que daí não são. Desse mundo de matéria e de onde são e por que que aí vieram parar e por que que assim são. Mas o animal no seu estado de rudeza e de atraso e aceitando tudo sem pensar, sem verificar, a ponto de se tornarem até fanáticos por ideologia sem lógica, sem base, sem princípio, sem fim, sem conteúdo de uma veracidade que pudesse provar e comprovar a verdade das verdades. Então o animal, por viver no seu estado de rudeza e seu grande atraso, se fanatizava por contos bem arranjados e por histórias bem formadas e por lendas sonhadoras que deram causa do animal viver nestes sonhos de ilusões e fantasias e penando sempre com essa lapidação atordoante, sem ter recursos suficientes para deixar de assim ser sofredor e mortal. Então a vida desta maneira se tornava cada vez a pior, por tudo isso não corresponder aos anseios verdadeiros e que todos esperavam, ficando nessa filosofia do marcapasso e de tudo cada vez mais esquisito, por a aflição e o desespero de todos cada vez aumentar mais, a então vindo o extermínio do fanatismo, da rudeza e do atraso. A lapidação desmoronando as convicções que pareciam ser e que não eram. Sim, parecia que as aparências eram verdades. Onde então existia o fanatismo das aparências? E com o desenrolar do tempo as aparências se extinguindo e todos caindo na realidade naturalmente. Realidade essa, por não definir o anseio de todos, quer encontrar o certo e se conscientizar do certo. E dessa forma tudo isso serviu para o marcapasso, para dar tempo para que todos fossem bem lapidados. E por isso parecia que tudo estava certo para os fanáticos, vendo a contradição de tudo por todos viverem à procura do certo. Por todos viverem em desacerto à procura do certo, sempre por acertar. Então, todos caindo em si mesmo e dizendo, vivemos à procura do certo porque ainda não encontramos o certo. E por isso vivemos sempre em desacerto, procurando acertar e sempre por acertar. Então, caindo em si mesmo e dizendo, é verdade, o certo ainda está por ser encontrado. E por isso todos no mundo até hoje por acertar. Todos à procura do certo, sempre por encontrar o certo. O certo ainda não chegou, estamos em busca do certo. E por isso todos lutando para encontrar o certo. Todos guerreando por não encontrar o certo. Todos penando por não encontrar o certo. Todos sofrendo por não encontrar o certo. E assim todos à procura do certo até hoje. Tudo por quê? Porque o animal não sabia o porquê que assim era. E perguntando a vida inteira. Por que que eu sou um animal racional? Ninguém sabia. Pois se o animal não se conhecia, nunca se conheceu, então nunca podiam encontrar o certo. Só poderiam encontrar o certo depois que se conhecesse. Depois de saber quem sou, por que que assim sou, de onde vim, para onde vou. Então, aí sim, o animal sabia o porquê de sua existência. Mas não sabendo o porquê de sua existência, não podia nunca acertar. Tinha mesmo que viver a procura do certo a vida inteira até encontrar. De forma que criaram e inventaram uma infinidade de certos aparentes. Hoje é certo sim, já amanhã não é. E o certo sempre mudando. Hoje o certo é de uma maneira, amanhã o certo já é de outra maneira. Todos sempre por encontrar o certo. Por o animal racional não se conhecer. Então, dizendo o animal, eu não sei quem eu sou. Eu não sei por que que assim sou. Eu não sei de onde vim, nem para onde vou. Portanto, não sei quem sou, nem o porquê que assim sou. Vivo neste mundo porque tenho vida, mas não sei o porquê dessa vida. Porque não sei de onde vim, não sei para onde vou. Sei que aqui neste mundo eu estou. Mas não sei o porquê que eu aqui estou, nem o porquê que eu assim sou. E de forma que vamos viver da melhor maneira que puder. Até que um dia saibamos o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Vamos lutar para saber quem somos e o porquê que assim somos. E assim a vida penosa, trabalhosa, sofredora do animal racional que nunca se conheceu. Se se conhecesse, deixaria de ser animal racional. E as aparências confundiam todos como se aparências fossem verdades. Deste modo, a lapidação infernal do animal racional, até hoje, que desconhecia na fase de animal porque de sua existência. Agora, na fase racional, conhecimento verdadeiro da origem verdadeira do animal de origem racional. Hoje, na fase racional, todos conhecendo e sabendo o porquê que assim viviam e o porquê que aí estavam nesta classe de animal. Hoje, na fase racional, na fase do raciocínio, todos sabendo o porquê do pensamento e o porquê do raciocínio, o porquê da classe de animal e o porquê desta lapidação que parecia que não tinha fim. Essa lapidação infernal da fase do animal racional. A natureza fez tudo assim para poder lapidar o animal racional. Porque o animal nasceu do chão como outro vegetal qualquer, mas com forma de animal racional. E por nascerem do chão é que a natureza proporcionou esta forma de ser do animal para poder lapidar naturalmente para que o animal com o tempo ficasse bem lapidado e encontrasse o seu rumo certo para a sua volta ao seu verdadeiro mundo. E por isso o animal passou essas 21 eternidades de sua formação de lapidação para chegar ao ponto mais ou menos de entendimento, como aí estão mais ou menos se entendendo. Mais ou menos. Porque os entendimentos são todos passageiros devido a não serem seres deste mundo de matéria. De forma que os entendimentos são passageiros porque tudo se acaba. Na matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. E foram necessárias essas 21 eternidades para vir transformando o animal de pouca em pouca novas formas de vida para o seu desenvolvimento e sua evolução para chegarem ao estado que aí estão. Agora vejam. Se assim como aí estava a rudeza e o atraso e a brutalidade sempre em cena, agora vejam em eras passadas como eram muito mais rudes e muito mais atrasados e muito mais brutos. Se agora que se acham tão adiantados é como estão vendo, o atraso ainda impera, a rudeza e a brutalidade. Façam o cálculo que fará nas primitivas eras e nas primitivas fases, como eram verdadeiros bichos bravios. Então foram necessárias essas 21 eternidades para vir lapidando o animal de pouca em pouca gradativamente para que o animal viesse evoluindo naturalmente como aí estão agora, passando por outra evolução da fase do animal que terminou e os seus feitos entraram em liquidação. A natureza mudando de fase para fase racional, sendo esta fase para a recuperação do animal racional. De forma que agora que parece que estão tão adiantados o sofrimento é tão grande, que fará em eras passadas que eram muito mais atrasados como seria então o estado de todos e a situação de todos. Nas primitivas fases da evolução do animal racional. De forma que foi feito tudo pela natureza, muito naturalmente, para poder conter no passado a ferocidade do animal racional. Hoje parecia que estavam muito adiantados e o sofrimento, provando sempre o contrário, devido a todas estarem nessa classe de sofridores e mortais por ser uma classe em lapidação. E onde está a lapidação está o sofrimento, e onde está o sofrimento é prova que não existe adiantamento. Se existisse adiantamento, não existiria sofrimento. O adiantamento, ser todo aparente para lapidar, é que existe sofrimento. E assim agora a fase natural da natureza é a fase redentora, a fase de recuperação do animal de origem racional. Nessa fase é que o animal deixa de ser animal e passa a ser aparelho racional, por ficar aparelhado com o seu verdadeiro mundo de origem pelo desenvolvimento do seu raciocínio. Nesse estado surge no aparelho racional o equilíbrio jamais visto, não encontrado na fase do animal. de maneira que o animal, por deixar de ser animal, encontrando-se o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E como animal racional, não sabia onde estava o seu verdadeiro mundo de origem. Como animal racional, cansavam de procurar a verdadeira origem, nunca encontraram. Porque a fase do animal foi uma fase em que o animal estava em lapidação, em que o animal estava em preparação, sendo assim feito pela natureza, para poderem ficar mais ou menos preparados para passarem para a fase racional. A fase de recuperação do animal de origem racional. E assim hoje, a fase natural da natureza racional, a fase da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. E por isso foi preciso essas 21 eternidades, para ir lapidando o animal aos poucos, para que o animal fosse desenvolvendo os sentidos de entendimentos, e poderem se entender mais ou menos, entenderem tudo e compreenderem tudo, e ficarem em condições de serem recuperados pela fase racional. Para verem que o animal já penou muito e já sofreu muito em fases anteriores, ou seja, nas primitivas fases da deformação. Hoje o animal se encontra num estado satisfatório de sua recuperação. Mas ainda assim mesmo é como estão vendo. Quanto à lapidação! Quanto ao sofrimento do animal e quanto ao desequilíbrio! Mas agora está aí o ponto final, a fase racional. A fase de recuperação do animal racional. E nesse contorno de vidas em transformações, veio tudo ficando cada vez mais apurado. De forma que já foram, da forma que eram e da forma que estão, mudaram muito. E depois de desenvolver o raciocínio, mudarão muito mais para melhor do que estão. Porque agora estão com o pensamento enfraquecido por ter terminado a sua fase. E muitos com o pensamento já bem fraco. E outros com o pensamento já quase seco. E outros o pensamento já secou. Esses então estão loucos com a aparência de bons fazendo as maiores loucuras. Tudo isto por a fase do pensamento ter terminado, como terminou a missão espiritual. Como terminou a missão dos espíritos. O que está aí em função na Terra é um magnetismo. Muito parecido com o espiritismo. São pessoas que ainda estão sob o domínio de forças magnéticas. E desenvolveram essas forças de quando em quando recebem essas cargas maléficas em torno de um desequilíbrio total. É isso que está em ação na Terra. O desenvolvimento do magnetismo muito parecido com o espiritismo. Então quem não conhece o magnetismo e o espiritismo faz confusões. Chamando o magnetismo de espiritismo. A missão dos espíritos já terminou desde que terminou a fase do animal racional. E terminando assim a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento causou-se o desequilíbrio geral de tudo e de todos. A fúria do desequilíbrio total. E conforme o pensamento vai enfraquecendo, vai tudo piorando. Porque é tudo cada vez mais desequilibrado. Então começando a regredir tudo. De forma que desenvolveram o magnetismo. E por desenvolver o magnetismo ficaram ligados ao magnetismo. E são tomados de cargas magnéticas e pensam que são espíritos. E ficam no seu estado de conscientes. E tomados por forças magnéticas por desenvolver o magnetismo. E essas forças nada resolvem. Coisa alguma resolve para o bem de ninguém nem para o mundo. E a prova está aí tudo cada vez para pior. E por serem conscientes vão falando o que entendem. E sugestionando os fracos, os incautos, os desprevenidos. Os que não conhecem o que são as forças do magnetismo desenvolvidas. E por não conhecerem o que é espiritismo e o que é magnetismo, pensam que magnetismo é espiritismo. Então no seu estado consciente, somente tomado por uma força magnética, vai falando o que entende de falar. E os fracos que não conhecem vão admitindo essas bobagens como se fossem verdades. Isso é coisa mesmo de bobos. O que é que isso adiantou para o mundo? Nada. O que é que isso adianta para a humanidade? Nada. Somente o desenvolvimento do mal e de todos que admitem o magnetismo como se fosse espiritismo. Então usam os nomes antigos da fase do espiritismo. Usam os rituais antigos da fase em que existiu o espiritismo. Usam todos os apetrechos e todos os modos do tempo da fase do espiritismo. Por que isso? Porque esses ditos nunca tiveram quem esclarecesse que a fase do animal racional e do pensamento da missão espiritual terminou em 1935 e ficou somente o magnetismo, as forças magnéticas em ação. E usando todo o ritual e todos os nomes da fase em que funcionava a missão espiritual. Terminou a fase do animal, porque tudo na matéria é assim. A fase do animal teve o seu princípio e teve o seu fim. A fase espiritual teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque tudo na matéria é assim. Tem princípio e tem fim. O pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Como a sua vida teve princípio e tem que ter o seu fim. Porque tudo na matéria é assim. E por isso há as mudanças de fase. Terminou a fase de selvagem e entrou a fase do animal racional. Teve o seu princípio e chegou o seu fim. Terminou a fase do animal racional e entrou a fase racional. Todas as fadas tem princípio e tem fim. E tudo na matéria é assim. Então o que está elaborando aí na terra como se fosse espiritismo é o desenvolvimento do magnetismo. E o magnetismo usando todos os nomes de quando elaboravam o espiritismo na terra. Então quem não conhece fica bem impressionado, bem sugestionado. Não conhece o magnetismo, não conhece o espiritismo e pensa que magnetismo é espiritismo. Porque o magnetismo aflorou na terra com grande intensidade. E sua áurea atingiu a humanidade. A causa de todos ou de muitos adorarem o preto reencarnado. Que são as cores fundamentais do magnetismo. Para ver como aflorou sobre a humanidade as forças magnéticas. Devido ao seu grande desenvolvimento nesses meios que a cultuam. E a áurea magnética veio sobre o povo. E dominando todos para o preto encarnado. Aí surgiu a moda magnética. Quem não estiver de preto encarnado está fora da moda. Tudo isso devido ao desenvolvimento das forças magnéticas. Por não conhecerem, sendo interpretadas como espiritismo. E adotando todos os modos, rituais e costumes e nomes do tempo que existia a missão espiritual na terra. Então os aproveitadores desenvolvendo essas forças. Se desequilibrando por serem vítimas dela. Se é homem, se desequilibra. Se é mulher também. Destruídos pelas forças magnéticas. Se desequilibra o total. Verdadeiros psicopatas. Com aparência de bons. E assim o hospício está cheio de vítimas. Porque o desenvolvimento do magnetismo produz os distúrbios cerebrais. E os distúrbios cerebrais a doença da mente. Loucos com aparência de bons. Vítimas do desenvolvimento do magnetismo. Sendo o magnetismo uma fábrica de loucos. Uma fábrica de anormais. Uma fábrica de total desequilíbrio. Imperam no magnetismo tudo de mal e tudo de ruim. Mas quem não conhece pensa que magnetismo é espiritismo. Por usar todos os nomes e costumes do tempo da missão espiritual na terra. Então usam todos os preceitos e todo o ritual do tempo da missão espiritual na terra. Usam tudo. Então o magnetismo sugestiona bem, emociona bem. Porque no magnetismo estão todas as artes para sugestionar, impressionar e emocionar. No magnético estão os finos artistas. Então foi o magnetismo usar os nomes da fase do espiritismo na terra. Passa o magnetismo sendo para quem não conhece como espiritismo. A fase do animal terminou e entrou o magnetismo para a liquidação dos feitos da fase. E é por isso que o magnetismo se desenvolveu de uma forma alarmante. E a humanidade por não se conhecer admitindo o desenvolvimento do magnetismo como espiritismo. Por o magnetismo usar todos os dogmas e nomes do tempo da missão espiritual na terra. E o que está desenvolvendo o magnetismo para a humanidade? De bem nada. Somente tudo de ruim e tudo de mal como está aí. O que resolveu para a humanidade? Coisa nenhuma. E por isso estão todos aí como estão vendo de heróis apilados. Está o magnetismo concorrendo para a ruína de todos. Que o preto e o encarnado é um inferno em vida. Quem o usa que o diga como vai a sua vida. Vai bem? Não. Vai mal. É o ponto fundamental do magnetismo. O preto e o encarnado. E quem usa essas cores não pode ir bem. Está tomado de cargas magnéticas por estar sob o domínio das cores. A fase espiritual foi uma fase para socorrer o animal racional. Esta fase terminou. A fase do animal terminou a missão espiritual. Por quê? Porque entrou a fase racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio. De forma que o povo completamente desconhecido das mudanças naturais da natureza. Por não conhecer a natureza pensando que a vida é sempre uma coisa só. Quando não é. Há as mudanças de tudo e das fases. Tudo na matéria tem princípio e tem fim. De forma que agora a fase natural da natureza é a fase racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio. Que depois do raciocínio desenvolvido liga-se no seu verdadeiro mundo de origem. Daí tudo de bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime. Porque está ligado à natureza. E uma vez ligada à natureza é favorecida em tudo pela sua verdadeira mãe. A que ele fez, a que ele gerou, a que ele criou e a que ele mantém até hoje. A mamãe que ele mantém até hoje. Então aí a vida num estado de consciência perfeita, racional. Se multiplicando tudo de bom, de belo e de lindo. Por todos serem favorecidos pela natureza. Por estarem ligados a ela, a verdadeira mãe de todos. Mas esses caducos, caducando com o desenvolvimento do magnetismo. E o magnetismo vai destruindo tudo e todos por serem forças destruidoras. E tudo isso dentro de pouco tempo se acabando, porque o mal por si mesmo se destrói. Só os bobos e os teimosos é que ainda mantém essas bobagens. Para a destruição de si mesmo e de todos que os rodeiam. De forma que essas cargas magnéticas são cargas destruidoras. Cargas pesadas, porque o magnético é pesado, só faz mal e não bem. E de forma que o magnetismo é uma coisa e o espiritismo é outra. O espiritismo já terminou a sua missão desde que terminou a fase do animal racional. Ficou em função na Terra o desenvolvimento do magnetismo. Como usam os nomes do tempo da missão espiritual na Terra. O magnetismo usa esses nomes ludibriando os incautos e passando por espiritismo. E de forma que todos esses que desenvolveram o magnetismo. O espiritismo trata de verdadeiros cavalos por estarem ligados à energia do irracional magnético. É a energia dos irracionais. Então o espiritismo trata essas pessoas que desenvolveram o magnetismo de verdadeiros cavalos por estarem ligados à energia da bicharada irracional. Gente com evolução de bicho, por estar ligada à energia do bicho irracional, que é o magnético, e desenvolveram o magnetismo. Desenvolveram para virar bichos e bichas também. Então os espíritos denominaram verdadeiros cavalos. Por estar ligados a desenvolveram a energia magnética, que é a energia do animal irracional ou dos animais irracionais. O espiritismo é muito diferente do magnetismo. E o povo que anda por esses meios, por essas casas, penam muito, sofrem muito. Penam demais, sofrem demais. Porque o magnetismo é um grande lapidador. Lapida bem os cavalos. Bota todos desnorteados. O triunfo do mal, o triunfo desolador. O desenvolvimento magnético com a aparência de espiritismo. Quem não conhece a si mesmo, sofre muito até conhecer. A forma espiritual é uma e a forma magnética é outra. E por isso, no tempo em que o espiritismo funcionava na Terra, havia ordem e respeito, porque os espíritos trabalhavam para que isso existisse. Ordem e respeito. Os meios espirituais eram respeitados. Havendo, sim, a disciplina feita pelos guias espirituais e mantida pelos guias espirituais. A ordem e o respeito a tudo e a todos. As forças espirituais mantinham o equilíbrio de todos, mais ou menos. Então permanecia a ordem e o respeito ao mundo espiritual. Devido à disciplina que os espíritos mantinham e conduziam todos. Mas esta fase terminou, como tudo na matéria, assim tem princípio e tem fim. E o espiritismo teve o seu princípio e teve o seu fim. Acabou a missão deles na Terra e todos se retiraram para outro campo de vida. Na Terra trabalharam muito e infinidades de prodígios sem conta. E o povo vivia guardado e protegido pelos espíritos. E por isso a ordem e o respeito existiam. Findou-se a missão dos espíritos no fim da fase do animal racional. Sendo a fase de animal substituída pela fase racional, a fase natural da natureza. E na fase racional funcionam outros habitantes, os habitantes do mundo racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, no terminar a missão espiritual, o magnetismo entrou em função. Começaram a desenvolver o magnetismo como se fosse espiritismo. E o resultado do desenvolvimento das forças magnéticas são esses que estão cansados de ver. A decepção estarrecedora desses meios de desenvolvimento magnético vem decepcionando todos estarrecedoramente. Crimes de toda ordem, monstruosidades e o desequilíbrio total desse povo que não têm conhecimento dessas forças invisíveis. E se metem a desenvolver no magnetismo essas forças magnéticas pensando que está desenvolvendo o espiritismo. De forma que o desenvolvimento dessas forças magnéticas vem decepcionando todos pelo grande desequilíbrio desses meios que dizem ser espirituais, mas não são. E sim o desenvolvimento magnético. O desenvolvimento do puro mal. E por desenvolver o magnetismo na Terra veio a áurea magnética sobre todos. E esta áurea magnética atuando sobre todas as cabeças induzindo todos pelo pensamento a usar as roupas dominantes do magnetismo que é o preto e encarnado. Então o povo sob a áurea desenvolvida pelo magnetismo começou a receber o domínio da áurea. E dominados pela áurea magnética começaram a usar as cores da áurea. O preto e o encarnado. O ponto fundamental do magnetismo. E esta áurea maléfica por ser magnética produziu e concorreu para o desequilíbrio de todos e de tudo. Está aí a causa do infortúnio e sofrimento da humanidade que nunca foi tanto assim. Porque o magnético só desenvolve o mal. E desenvolvendo o mal vai tudo de mal a pior como vem vindo todos de mal a pior. O desenvolvimento do magnetismo, a áurea de todos se torna um magnético. E a confirmação é a prova. E a prova da áurea é a roupagem que usa o preto e encarnado. O ponto fundamental do magnetismo. O preto é luto e o encarnado é sangue. Guerra e sofrimento de toda a ordem. O encarnado é fogo por todo lado. O encarnado é fogo, é sangue e o preto é desventura e luto. A desventura bateu sobre a humanidade. E é por isso que o sofrimento se multiplica cada vez mais irresistivelmente. A causa, as forças magnéticas em ação. E a prova da atuação dessas forças no povo são as vestes preta encarnada. O símbolo do magnetismo, que é muito parecido com o espiritismo, é completamente diferente. O espiritismo trabalhava para o bem de todos. E por isso os espíritos mantinham a ordem e o respeito e o senso de equilíbrio humano. E de forma que no tempo em que o espiritismo funcionava na Terra, a vida era bem diferente. Todos viviam com respeito e amor ao próximo. Depois que acabou a missão espiritual na Terra, começou o desenvolvimento do magnetismo. E daí a ruína de tudo e de todos. O magnético é um campo desolador. E por isso está aí a desolação. As forças magnéticas liquidando tudo. Liquidação física, moral e financeira. Devido ao desenvolvimento do magnetismo, a áurea de todos se tornou uma áurea magnética. E a áurea magnética bota tudo em desequilíbrio, multiplica a ruína de todos e de tudo. O desequilíbrio de todos e de tudo por a áurea ser magnética. O mal puro, a desumanidade, a ferocidade, as injustiças. A degradação de tudo. A degradação moral, as monstruosidades sem limites. Tudo isso proporcionado pelo desenvolvimento das forças magnéticas. Desses meios que pensam por não conhecerem que magnetismo é espiritismo. Nem vendo como todos vivem nesses meios e como se acabam. Todos derrotados moralmente de tudo pelas forças magnéticas. Tudo isto por não conhecerem as mudanças naturais da natureza. Por não conhecerem esses campos de forças invisíveis. Por não conhecerem a si mesmos. E de formas, por falta de conhecimento, todos sofrendo nesses meios pelo desenvolvimento magnético que só produz o mal de todos. O mal sobre todos os pontos de vista. E por isso todos que frequentam esses meios vão de mal a pior. Vivem mal e vão de mal a pior. São vítimas da fé e dos exploradores que exploram com o desenvolvimento dessas forças magnéticas. Se isto fosse bom para o bem de todos, todos viveriam bem e não mal. E por ser mal e somente mal é que todos os adeptos vivem mal. A causa de todos os adeptos viverem mal e de mal a pior sempre. Por não saberem que magnetismo não é espiritismo. Tudo por não saber que a missão na terra dos espíritos já terminou há muito tempo. Agora a missão na terra é dos habitantes do mundo racional. E para se unir a eles que são do seu verdadeiro mundo de origem é por meio do desenvolvimento do raciocínio para que todos voltem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí na terra, e por falta de entendimento é que fizeram essa confusão, chamaram de desenvolvimento do magnetismo. Esses conscientes de espiritismo. Por não conhecer o que é espiritismo e o que é magnetismo. E os estudos do magnetismo espalharam-se pelo mundo inteiro com as pesquisas de forças nucleares, tudo forças magnéticas, e que deu causa do desenvolvimento de instrumentos poderosos de destruição. Para verem que a exploração do desenvolvimento magnético e as pesquisas e as experiências atingiram a todos no mundo inteiro. Do magnetismo só desenvolve o mal. E pelo desenvolvimento do magnetismo surgiram todas essas ruínas existentes no mundo. Todos esses produtos destruidores, tudo forças magnéticas concentradas. Para ver que o magnetismo se desenvolveu em todas as camadas. O que é uma bomba? Uma concentração magnética para destruir. O ponto que atingiu o desenvolvimento do magnetismo, os males e a destruição, são forças poderosas somente para destruir o magnetismo. Os cavalos que se ligam a essas forças são todos destruídos por elas. E por não conhecer o que é magnetismo, trata o magnetismo de espiritismo. Pensa que magnetismo é espiritismo por não conhecer o que é espiritismo. E de força que o magnetismo foi desenvolvido em todos os setores de experiências e de pesquisas para encontrar forças dominantes, poderosas e destruidoras. É a causa do encarnado e preto, a áurea magnética. Tudo isto por não conhecerem os resultados dessas forças destruidoras. E por isso a regência do mal sobre o planeta Terra pelo desenvolvimento do magnetismo. A áurea se tornou uma áurea monstruosa, desoladora. Feito tudo isto pelo desenvolvimento do magnetismo. O magnetismo tira do ser humano todo o senso e sentimento de humanidade. O ser humano se torna um monstro por estar sob o domínio do magnetismo, sob o domínio do mal. E daí desequilíbrio total de tudo e de todos. As forças magnéticas desenvolvidas só destroem. É o desenvolvimento do mal puro. E por isso a cor preta é a desventura. E o encarnado é fogo e sangue. Extermínio de tudo. O fogo destrói tudo e vira cinza. O encarnado sangue e guerra. Todos lutando por tudo, guerreando por tudo. E assim formou-se esse campo magnético desolador sobre a Terra devido ao seu desenvolvimento. Mas agora está aí a aura racional para o bem de todos, para o equilíbrio de todos e para a verdadeira salvação de todos. Que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. Sair desse inferno de matéria para fora porque não são daí. E por não serem daí é que vivem sob o jugo do mal, o jugo da lapidação. Para verem, desenvolveram o magnetismo pensando que estavam desenvolvendo o espiritismo. Por não conhecerem essas duas forças invisíveis. E por isso fizeram essa grande confusão de magnetismo com o espiritismo. Espiritismo já terminou a sua missão na Terra há muito tempo. Hoje os espíritos estão fazendo parte de outros mundos e ficou na Terra só dois campos de força, elétrico e magnético. A energia elétrica e a energia magnética. E desenvolveram a pior, a magnética. Resultado, desequilíbrio total de todos e de tudo. Tudo isto porque terminou a fase do animal racional. O Magnetismo é em prol da sua jornada para a lapidação dos pingos d'água. De 1935 para cá, o que funciona na Terra é somente o magnetismo. Porque em 1935 terminou a missão espiritual na Terra. E por estarem acostumados na fase da missão espiritual, por não saberem, continuaram com o desenvolvimento magnético pensando e julgando ser espiritismo. E foi daí que surgiram as mistificações e o desequilíbrio espiritual. Por estarem em desenvolvimento de forças magnéticas pensando serem forças espirituais. E muitos adeptos desistindo por ficarem decepcionados com as mistificações. Ao passo que os fanáticos, por estarem fanatizados, não enxergando defeitos por estarem fanatizados. Porque fanáticos, embora errados, pensam sempre que estão certos. Porque o fanático é cego. E o cego não enxerga defeitos. De forma que os fanáticos continuaram admitindo as mistificações como se fossem verdades. Os que não eram fanáticos vendo as mistificações e abandonando esses meios por verem as falhas e as faltas gravíssimas. Mas os fanáticos continuaram no desenvolvimento do magnetismo como se fosse espiritismo. Tudo isto porque os fanáticos pensam pouco e por isso acham que na Terra tudo é eterno e na Terra coisa alguma se acaba. Então julgando que o espiritismo a duração dele seria eterna. E não enxergando por estar fanatizado que tudo na matéria tem princípio e tem fim. Como sua vida e tudo que existe no mundo tem princípio e tem fim. Por falta de conhecimento, desconheciam a evolução da natureza, julgando e pensando que a natureza não evolui. Pensando que tudo na vida é para sempre. E assim pensavam que o espiritismo fosse eterno. E que nunca chegasse o fim de sua missão na Terra. A natureza sempre evoluiu, sempre veio evoluindo, sempre tudo mudando. Como as mudanças de fase da natureza, como tudo e todos já mudaram muito. E por isso antes de serem animais racionais o que eram, selvagens, mudaram muito. Por quê? Porque a natureza sempre é evolução. Tudo sempre evoluindo, tudo sempre progredindo, tudo sempre em novas gerações. Tudo sempre se transformando. Mas quem não conhece a natureza, pensa e julga que a natureza é parada, que o espiritismo parou. E não podia mudar, não podia evoluir. Então julgavam e pensavam que a evolução espiritual fosse eterna. Tudo na Terra é passageiro e por isso tudo muda. Hoje é uma fase, a coisa é de uma forma. Com o tempo muda de fase, as coisas mudam para outra forma. E de formas, por não conhecerem a evolução da natureza, julgavam que a missão espiritual seria eterna. Nem vendo que tudo se acaba. Nem vendo que tudo se transforma ou para melhor ou para pior. A fase espiritual, a missão dos espíritos, terminou em 1935. E entrou outra fase, e outros com sua missão. Entrou a fase racional e a missão na Terra agora dos habitantes do mundo racional. Terminou a missão espiritual dos habitantes do espaço e começou a missão dos habitantes do mundo racional. Por a fase natural da natureza ser racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase natural da natureza. E esta fase sendo a última fase da vida da matéria. Porque é a fase da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. E por não conhecerem as mudanças naturais da natureza, pensando que a natureza fosse parada, então julgavam que o espiritismo não tivesse princípio nem fim. Ficasse a vida inteira parado nisto. Parado a vida inteira, eternamente, nessa missão espiritual. Como quem diz, tudo se acaba, tudo tem princípio e tem fim. Somente o espiritismo é que não podia ter princípio nem fim. Esse julgamento é feito pelos fanáticos. Todo fanático é atrasado, é embrutecido pelo seu fanatismo. É rude, por ser rude, se torna um fanático. E todo fanático é cego, não enxerga defeitos. E por isso vieram até hoje com a evolução do magnetismo. Pensando e julgando, por não conhecer esses campos de força, que o magnetismo, assim pensando, fosse espiritismo. Por não conhecer essas duas forças invisíveis. Por quê? Por pensar que a natureza não evolui e que o espiritismo fosse eterno. Por o fanatismo não deixar pensar e nem enxergar as mistificações. E vendo o desequilíbrio de tudo e de todos desses meios. De como penam por estarem marcando passos dominados por forças magnéticas destruidoras. E pensando estarem sendo assistidos pelo mundo espiritual. Nem vendo a desolação e a decepção desses meios místicos, que já não têm mais conta de ficarem à procura de casas boas e nunca encontrando, por todas elas serem iguais. Por todas elas serem magnetismo puro e não espiritismo. Espiritismo é uma coisa de todo respeito. No tempo da missão dos espíritos na Terra, de 1935 para trás, o espiritismo mantinha a ordem, o respeito e a disciplina. E no magnetismo desenvolvida a anarquia de tudo, não há ordem nem respeito. Por quê? Porque é magnetismo, não espiritismo. Então, no magnetismo, império de respeito e desequilíbrio total por ser o magnetismo. Ninguém se respeita nesses meios, uns contra os outros, corrompimento total. E muitos criando um comércio explorador. E as vítimas do magnetismo, como se acabam? Todas desoladas e enruínas, vítimas das forças magnéticas, por pensar que magnetismo é espiritismo. Espiritismo é uma coisa muito diferente de magnetismo. Magnetismo é um conjunto, uma união de males reunidos. E por isso, todos que adotam e admitem, são vítimas dessas forças, pela fé que dedicam, por estarem fanatizados. Se esses meios fossem bons, só desenvolvia o bem de todos. Todos viveriam o bem de bem para o melhor sempre. Mas isso ninguém vê. Por que que ninguém vê? Porque é magnetismo, não espiritismo. Se esses meios fossem bons, o bem se multiplicaria para todos. Por ser o magnetismo, só desenvolve o mal e por isso todos de mal a pior. Se nesses meios desenvolvessem o bem, a humanidade toda viveria bem de bem para o melhor sempre. Mas é magnetismo. A evolução é somente do mal e tudo de mal a pior sempre. Mas quem não conhece, pensa e julga que esses meios de desenvolvimento do magnetismo sejam meios espirituais e quando não são. E por isso, vejam, de 1935 para trás, existia a missão dos espíritos e vejam o povo como vivia, porque eram socorridos pelos espíritos. Terminou a fase espiritual em 1935 e por não saberem que esta fase terminou e a missão dos espíritos terminou, continuaram com a evolução de forças magnéticas. E as forças magnéticas só podiam progredir os males de todos como está aí. No tempo de 1935 para trás, o povo tinha o socorro dos espíritos e dos guias, dos protetores. E o povo vivia todo feliz e contente. O povo vivia alegre e satisfeito. E tinha um ânimo de viver. Porque o povo era socorrido pelos guias, pelos protetores e era uma satisfação viver no mundo. Todos viviam em paz, alegres, felizes, contentes, cheios de sonhos e de esperanças. A vida era vivida com amor, todos tinham amor à vida e amor ao próximo. A vida era bela. Por quê? Porque o povo vivia socorrido pelos espíritos. Tinha o socorro espiritual dos guias e dos protetores. Mas esta fase, como todas as fases da natureza, teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Fim da fase, a missão espiritual. Por ter terminado a fase do animal racional. Então a natureza mudou de fase. Fase esta, racional. É a fase natural da natureza. Por não saberem, fanáticos e vítimas da fé continuaram com o desenvolvimento, mas sim magnético. Sendo todos tomados por forças magnéticas. E essas forças magnéticas evoluíram. E essa evolução foi uma das causas de tudo isso que está se passando no mundo inteiro. A causa dos males da humanidade e do desenvolvimento do magnetismo nos dois campos. Na ciência, o átomo, daí os seus derivados, e o campo magnético pessoal. Entrou o magnetismo em ação. A tristeza, o desespero, o sofrimento, as loucuras abateram sobre todos. Passaram a viver mais triste do que alegres devido ao sofrimento de todos, causados pelo desenvolvimento das forças magnéticas que só produzem o mal e não o bem. E antes de 1935, prevalecia a missão espiritual. O povo era socorrido pelos espíritos e disciplinado pelos espíritos. E por isso havia a ordem, o respeito e o amor a tudo aflorava. E agora na fase do desenvolvimento do magnetismo, tudo completamente diferente. Tudo de bom acabou. Não existe mais aquela alegria, aquela harmonia que existia no tempo que funcionava o espiritismo na Terra. Mas esse desenvolvimento magnético é passageiro como tudo passa. Porque aí estão no mundo os habitantes do mundo racional para o equilíbrio, o bem e a salvação de todos. Todo esse desequilíbrio foi a mudança de fase que não conheciam, que não sabiam. Porque o fanatismo cega. O fanático é um cego. Todo fanático tem aquela fé fervorosa. E hoje todos decepcionados nesses meios, pensando que esses meios são meios espirituais, quando não são. E sim somente o desenvolvimento do mal, o desenvolvimento do magnético, o desenvolvimento do magnetismo. E por isso está aí tudo mal, tudo ruim, todos mal, todos ruins. Desequilíbrio total de tudo por a ação magnética estar destruindo tudo. E por isso aí está a destruição da moral, a destruição física e a destruição financeira. Qual é a causa? O desenvolvimento do magnetismo, o desenvolvimento do mal. E as provas aí estão, todos sofrendo as consequências das forças destruidoras do magnético. E a ciência, nas suas experiências, nas suas pesquisas, encontraram um átomo. Um grande poder magnético. E qual é a sua ação? Como já conhecem perfeitamente, como estão vendo perfeitamente. E assim é a evolução magnética. Alcançou o auge de destruição. E por isso houve essa mudança de fase, a fase racional. Com os habitantes do mundo racional para socorrer a humanidade e a salvação de todos por meio do desenvolvimento do raciocínio. E aí no mundo estão os habitantes do mundo racional para socorrer toda a humanidade que já não aguentam mais pelo que estão passando no mundo inteiro. Então aí está o socorro da verdadeira divina providência para socorrer todos que já não aguentam mais como estão vivendo no mundo inteiro. Então aí está a cultura racional, o conhecimento para o desenvolvimento do raciocínio de todos e a evidência racional. Para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então chegou a hora de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo. E aí estão os habitantes do mundo racional socorrendo todos. E o desenvolvimento do magnetismo e dessas forças magnéticas está no fim. Por quê? Porque o mal por si mesmo se destrói. E por não conhecerem o que é magnetismo e o que é espiritismo. Por não saberem como funciona o espiritismo e como funciona o magnetismo. É que ficaram admitindo o magnetismo como se fosse espiritismo. Deram o nome do magnetismo e de espiritismo por não conhecer nenhuma coisa nem outra. Por serem forças invisíveis. E assim ficaram marcando o passo até que a caduquice fosse terminando pelo sofrimento. E os meios que cultivam comercialmente, Mantendo o magnetismo como sendo espiritismo para explorar comercialmente em nome do espiritismo, Que é uma coisa séria e de todo respeito. Explorando assim o nome do espiritismo. Chamando o magnetismo de espiritismo para ludibriar os incautos e explorar desumanamente. Como estão vendo, fazer cabeça, tantos dias de camarim, guias, materiais, roupagens caríssimas E todos os apetrechos do folclore magnético com o nome de espiritismo para acabarem todos em ruínas. E por aí vejam o domínio do mal sobre esse povo e sobre o povo. As forças magnéticas em ação. Mas tudo isso terminando em pouco tempo por o mal por si mesmo se destruir. Tudo isso por não conhecer essas coisas de pensar ser que é aquilo que não é. Pensar que o magnetismo é espiritismo. Espiritismo é coisa de todo respeito e de ordem e disciplina. E por isso o espiritismo sempre foi respeitado. E o magnetismo muito diferente, sempre desrespeitado. No magnetismo não há respeito de espécie alguma. Não se respeitam. No magnetismo todo procedimento mal está bem. Todo procedimento mal é admitido no magnetismo. Porque no magnetismo é o mal que prevalece. É o desmoronamento de todos, a destruição de todos e de tudo. Mas por não conhecerem o que é espiritismo e o que é magnetismo, é a causa de pensarem que o magnetismo fosse espiritismo. No espiritismo verdadeiro não existe falta de respeito. Que os espíritos sempre mantiveram a disciplina, a ordem e o respeito acima de tudo e de seus adeptos. E no magnetismo impera o quê? O desrespeito e a desordem e o desamor. E por isso as demandas não cessam de uns contra os outros. Desequilíbrio total de todos os adeptos e de tudo que pensam que magnetismo é espiritismo. O símbolo fundamental do magnetismo é o preto encarnado. São as vestes pretas encarnadas. Aí está o ponto fundamental do magnetismo. E essas forças desenvolvidas somente coisa de loucos. Loucos é que pensam em desenvolver o mal. Quem não conhece a si mesmo, quebra a cabeça, sofre até conhecer. Em um magnetismo desenvolvido, evoluído, a pessoa passa a ver uma infinidade de coisas pela evolução do magnetismo. Desenvolvendo a vidência magnética para ver as visões magnéticas. E as visões magnéticas se apresentam de uma infinidade de formas, jeitos, tamanhos e cores. Sendo preto e encarnado a cor predileta. Que muitos com a visão magnética desenvolvida demais, acabam vendo tanta coisa que terminam loucos falando sozinhos. Por que está com a visão magnética desenvolvida demais e tudo demais passa do limite? E no passar do limite começa a ver tantas coisas que terminam variados da mente. Por que? Porque o magnetismo é a força que domina, evoluído demais, a mente e a visão. E começa a ver isso, aquilo, aquilo outro, desse jeito, dessa forma, dessa maneira e se tornam assim perturbados. Perturbação essa que desregula completamente a mente e a visão. E os hospícios estão cheios dessas vítimas, por o magnetismo ser uma força viva. Esta força viva se transforma em vidas diferentes. Como macacos, como macaquinhos e como pessoa humana. E por ser o magnetismo uma força poderosa, tem força de domínio para o mal. É uma força que se transforma em vidas diferentes. Essas vidas diferentes pintam e bordam com os seus adeptos. E muitas vezes sem serem adeptos. E sim de pessoas vítimas de cargas magnéticas para perturbar. Por isso chama-se magnetismo, mal puro. Que se desenvolve de forma, de maneiras diferentes. Onde muitos interpretam o magnetismo como o diabolismo, devido a serem forças maléficas. E que se transformam e se apresentam como querem e desejam na forma que querem. Por o magnetismo ser uma energia, gera vidas, corpos de vidas diferentes. Formas mongol, de formas satânicas, de formas de vampiros, de formas de morcegos. E de muitíssimas formas esquisitas, diabólicas, por ser uma energia geradora de coisas diabólicas. De aparições esquisitas, formas de monstros, formas de monstrinhos, de monstrões. Então deram o nome do magnetismo de diabolismo. Outros tratam o magnetismo de forças satânicas. Outros tratam de anjos do inferno. Porque energia magnética gera uma infinidade de vidas magnéticas diferentes. E quem é atuado por essas forças fica demente. Ou loucos varridos, ou obsedados, ou fanatizados, ou embriagados, ou sugestionados, ou emocionados. Esforça de forma que a obsessão é muito grande nesses meios de desenvolvimento do magnetismo. Então muitos acabam loucos varridos. E loucos com aparência de bons cometem infinidade de loucuras, exigindo sacrifícios de criaturas humanas e sendo estarrecedoras e monstruosas das práticas magnéticas. E assim leva à loucura muitos com aparência de bons que são verdadeiros psicopatas. Verdadeiros anormais dominados por forças magnéticas. Por desenvolvê-las em si mesmo. E ficando tomado e dominado pelo magnético. Por ficar ligado seu corpo à energia magnética. E a energia magnética gera fenômenos incríveis e absurdos de pôr a pessoa alucinada. A alucinação feita pela energia magnética. Por o magnetismo está nele concentrado o domínio do puro mal. E muito denominando magia negra. Sendo a cor fundamental preto, o veludo preto e o encarnado sangue, que é o encarnado vivo. Então nesses meios há o sacrifício de gente e da bicharada. O ponto básico do magnetismo é o sacrifício. A exigência da energia magnética geradora somente do mal leva à loucura e ao suicídio e ao desespero. São essas forças que quem não conhece começa a desenvolvê-las e interpretá-las de forma que elas não são. Interpretando a energia magnética como espiritismo. Espiritismo é uma coisa muito diferente da energia magnética. Espiritismo são habitantes do mundo invisível, que é o astral inferior e habitantes do astral superior. É coisa muito diferente da energia magnética desenvolvida. E por ser energia gera visões de toda espécie. Gera visões invisíveis e visões visíveis de toda maneira. A energia magnética se materializa também da forma que quer. Gera a vida da forma que quer gerar. Se materializa como quer de ambos os sexos e de formas e maneiras diferentes, por ser energia magnética. Energia é vida. Energia é geradora de vidas visíveis e invisíveis. Então, muitos, por não conhecerem o que é magnetismo, pensam e julgam que magnetismo é espiritismo. Espiritismo é coisa muito diferente. São habitantes dessa galáxia inferior, que é o astral inferior, ou esse curso primário. Os habitantes do astral superior, ou do mundo do astral superior, esses é que são os espíritos. É muito diferente o seu comportamento e a sua linha do magnetismo, da energia magnética. Energia que muitos tratam de diabólica. E confundindo o espiritismo com o magnetismo. E por serem forças aí do chão, magnético, seus adeptos são tratados pelos espíritos de verdadeiros cavalos. Por estarem ligados à energia magnética, que é a energia dos animais irracionais. Cavalos, por se apresentarem como bichos de dois chifres de rabo. Então, os espíritos tratam esses, os adeptos de cavalos, por estarem ligados à energia dos bichos, a energia magnética. A energia geradora de todos os malhos, de todos os venenos, de todas as feras e de todos os espinhos. A geradora é a energia magnética, que então, por estarem ligados à energia dos animais irracionais, os adeptos receberam o nome dado pelos espíritos de verdadeiros cavalos. Quer dizer, um animal que não sabe o que está fazendo. Com feitio de gente, mas no estado de inconsciência, por se ligar à energia magnética, à energia do mal puro. E por não conhecer e não saber, indo procurar o bem no mal e nunca encontrando. E indo procurar o bem na energia magnética, nunca puderam encontrar. E quem se mete a desenvolver a energia magnética não tem um pingo de sossego, vive noite e dia no inferno em vida. Não tem sossego noite e dia. O mal não dá sossego a ninguém. O mal não equilibra ninguém. O mal só desequilibra de todos e por isso chama-se magnetismo. A energia da fábrica, de todos os males da vida e do corpo. O magnético é que desenvolve a ruína de si mesmo e de todos que o rodeiam. E para onde vai? Seguindo sempre as transformações da deformação, descendo sempre para as classes inferiores, indo para a vigésima segunda eternidade. O grande prêmio do magnetismo é o materialismo puro. E a descida para as classes inferiores é inevitável. Ou já está dominado pela energia magnética. E esses assim não têm sossego, não dão sossego a ninguém, por estarem sob o domínio do magnético. É um perturbado e perturbando os demais. Não têm sossego nem dão sossego a ninguém, por estar ligado às forças magnéticas, por estar ligado à energia do esmaler, do corpo e do esmaler da vida à energia magnética. E quem não conhece, quem não sabe, pensa e julga que magnetismo é espiritismo. Espiritismo é muito diferente de magnetismo. Espíritos são habitantes de outra formação e a energia magnética é de outra formação e a energia elétrica é de outra formação e a energia racional é de outra formação e a energia mediadora é de outra formação. Tudo é diferente, todos são diferentes de cada qual na sua forma de ser. Magnetismo é a energia geradora do esmaler e da vida do esmaler e do corpo. Já o espiritismo é muito diferente. O mundo espiritual sempre zelou pela vida de todos e pelo corpo de todos no tempo de sua missão na Terra. Antes de 1935. E o magnetismo não zela. E por isso os cavalos dessas forças magnéticas quando estão doentes vão aos médicos. Porque a energia magnética, a sua função, é somente malefícios. A ação magnética é uma e a ação espiritual é outra. O comportamento do espiritismo é um e o comportamento da energia magnética é outro. A energia magnética, o seu desenvolvimento, é somente para o mal. E por isso a sua cor fundamental é o preto encarnado. E o espiritismo já é muito diferente. Usa todas as cores, menos o preto. Por o preto ser, o magnético puro. E assim os adeptos, por não conhecerem essas forças, por serem forças invisíveis, chamavam e ainda chamam o magnetismo de espiritismo. Por não conhecerem o que é espiritismo e o que é magnetismo. Espiritismo são habitantes aí do espaço, de outra formação. A magnética é da terra, é a evolução da matéria. E por isso a matéria é da parte dos martírios, é da parte magnética. O magnetismo sendo a sua evolução na terra e no espaço. Sendo magnética essa energia geradora e criadora dos animais irracionais. A evolução magnética do espaço é uma e do chão é outra. De forma que o mundo espiritual é muito diferente do magnetismo. A função magnética é somente para os males de todos. E a ação espiritual foi sempre para o bem de todos. Mas muitos, por não conhecerem o magnetismo, julgavam e pensavam que o magnetismo fosse o espiritismo dos maus. O magnetismo é muito parecido com o espiritismo. Por o magnetismo ser uma energia geradora de vidas visíveis, que são os animais irracionais e de vidas invisíveis da parte do mal. Desenvolvidos somente em função do mal por o magnetismo ser mal puro. E pessoas desenvolvidas para serem tomadas por essas cargas magnéticas só praticam o mal. Falam no bem, como falam a infinidade de coisas que existiram no tempo do espiritismo. Então dá bem para impressionar todos, sugestionar, emocionar e atrair os que desconhecem o que é magnetismo. E por desconhecer, pensa que magnetismo é espiritismo. São forças de evolução da terra e do chão e do baixo astral. São forças que desenvolvidas fazem prodígios para o mal. E por isso todos esses meios de desenvolvimento do magnetismo vivem mal e acabam mal. E por isso não tem um pingo de sossego, desequilíbrio total. Vivem num inferno em vida. E por ficarem admitindo o magnetismo, por não saberem como sendo o espiritismo. O magnetismo é do chão, é do baixíssimo astral. O magnético é de formação do chão e os espíritos são de formação de cima. Os espíritos são de origem de formação de cima. E o magnetismo é de formação aí da terra e do baixo, do baixíssimo astral. O inferior ao astral é inferior. E por ser inferior ao astral, inferior ao mal puro magnético. É inferior a tudo por ser aí da terra e do chão. E por ser do chão é que é inferior ao astral, inferior. Porque o mal é inferior a tudo por ser mal. Mas quem não conhece essas forças magnéticas invisíveis, pensa e julga que magnetismo é espiritismo. A pessoa tomada e dominada e ligada a essas forças é muito parecida com o espiritismo, por serem forças dominantes. Apenas parece com o espiritismo, mas não é espiritismo e sim magnetismo. As pessoas que ficam incorporadas pelo magnético, por desenvolvê-lo, por ser desenvolvido por ele, parece muito com o espiritismo, mas não é espiritismo e sim magnetismo. O magnético é poderoso e o domina. Sua radiação é somente o mal. E é por isso que todos que são dominados, ligados ao magnético, vivem mal e não têm sossego. E são loucos com aparência de bons. E por isso totalmente desequilibrados. Sofrem muito e penam muito devido a estarem ligados a forças maléficas, que é a energia magnética. E por não conhecer uma coisa nem outra, pensa que magnetismo é espiritismo. Quando o espiritismo é muito diferente, a formação dos espíritos é de cima. A origem dos espíritos é de cima. E a energia magnética é da matéria, é aí do chão, é daí de baixo, abaixo do astral inferior. E as pessoas recebendo a incorporação de cargas magnéticas pensam e julgam por não conhecerem que há um espírito que ali está incorporado quando não é. O que está incorporado no cavalo é uma carga magnética. Por ser carga magnética, continua no seu estado de consciência. Prevalece a consciência. Simplesmente ligado o corpo àquela carga magnética. Então começa a falar o que quer, mentiras e verdades aparentes. Mais mentiras do que verdade. E vejam o culto. É do pior possível devido às bruxarias, o mar de lama e tudo de ruim. E por isso diz magia negra. Gia quer dizer gira. Gira quer dizer loucos. Como costumam dizer. Fulano está gira. Está girando, não está regulando bem. Então trata-se de magia. Dos maus, dos doentes, de quem está gira. Gia e gira. De forma que nesses meios tudo de ruim, tudo de mal é que está bem. Desequilíbrio de tudo, desequilíbrio moral, desequilíbrio físico, desequilíbrio financeiro, a desarmonia e o brigueiro entre os adeptos. O magnetismo põe todos loucos com a aparência de bons. E é isso que anda por aí afora com o nome de espiritismo, maculando o nome dos espíritos. Maculando o nome dos habitantes de cima. Maculando quer dizer envergonhando os espíritos, desmoralizando o mundo espiritual, denegrindo e enxovalhando por dizer que magnetismo, por não conhecer que é espiritismo. Como se os habitantes de alta esfera servissem para estarem enganando os incautos. Com esse comércio de exploração e de desenvolvimento magnético, os espíritos de outro campo de luz e força sempre socorreram a humanidade. Sempre tiveram forças para dar, para fazer a caridade, para resolver tudo de bom para a humanidade. Os espíritos sempre tiveram poderes para dar à humanidade, não tirar e explorar a humanidade. Então, com essas práticas do desenvolvimento do magnetismo, enxovalhando o mundo espiritual e incutindo nos incautos que magnetismo é espiritismo. E os incautos admitindo, por não conhecerem essas forças invisíveis, por não conhecerem o que é espiritismo e o que é magnetismo. Fizeram do desenvolvimento magnético um campo de exploração comercial. E usando o bom nome dos espíritos para atrair adeptos, chamando o magnetismo de espiritismo. O mundo espiritual nunca explorou ninguém porque os espíritos sempre tiveram para dar tudo. que os espíritos sempre trabalharam em socorro para o bem da humanidade, e não para explorar a humanidade sofredora. Mas o magnético está a caminho de seu fim, porque o mal por si mesmo se destrói. E todos que se metem com ele são destruídos por ele, devido à fase da natureza ter mudado, como sabem e conhecem perfeitamente, a fase racional. Agora, na fase racional, estão na terra os habitantes do mundo racional em socorro de toda a humanidade, porque os de cima socorrem os de baixo. Assim, no tempo do espiritismo, a mesma coisa, os espíritos em socorro da humanidade. Agora, a fase é grandiosa, a fase do desenvolvimento do raciocínio. A fase racional é a fase mais brilhante da vida da matéria por desenvolver a vidência racional. Por desenvolver o raciocínio e se ligar ao seu mundo de origem, o mundo racional. E o magnetismo é em ação pavorosa na terra, liquidando todos os seus feitos que estão na fase de liquidação. Agora, os que são recuperados pela fase racional não são atingidos pelo magnético por estarem sob a proteção da fase racional. Como estão vendo, a fúria do magnetismo é desoladora. Por isso, ninguém tem sossego, ninguém tem paz por estarem todos sob ao sabor do magnetismo. Onde está o magnético, ninguém tem sossego, ninguém se entende, ninguém se compreende. Porque a ação magnética é somente destruir. E por isso estão essas liquidações. E por isso terminou a fase espiritual em 1935 e entrou o desenvolvimento do magnetismo. E botaram o nome do magnetismo e de espiritismo por não saberem que em 1935 terminou a missão dos espíritos na terra. E assim ainda está aí, no fim, essa evolução magnética com o nome de espiritismo denegrindo-se o mundo espiritual. Maculando a honra dos espíritos que sempre manteve a ordem, o respeito e a disciplina. E para mais denegrir a mistificação, começaram a receber santos e os loucos admitindo esta imposturice. Que degredo infernal nesses meios, disputando os santos mais poderosos. Só mesmo mentes doentias que admitem tamanha e hedionda imposturice. Os golpistas e os vigaristas não tendo mais o que inventar. Inventando essa ignominiosa fraude perante o mundo espiritual. Inventando essa ignominiosa fraude perante o mundo espiritual. Os loucos admitindo a incorporação de santos. A incorporação de forças magnéticas e as forças do mal. E por isso admitindo essas mentiras todas e ficando fanatizados por essas mentiras. Por essas burrices aí do chão que nem para a lapidação servem por estarem ligados à energia magnética. A energia da bicharada, a energia do animal irracional. Está aí o resultado do desenvolvimento da energia magnética, que botaram o nome de espiritismo para atrair adeptos e formar o seu campo de exploração comercial. desenvolvimento magnético, preparações magnéticas. E os incautos e os ingênuos admitindo essas conversas fiadas, sem pele, em cabeça, sem lógica e sem base. Aproveitadores de quem vive buscando uma solução para os seus males, uma solução para o seu sofrimento, para o seu desespero. Então estão aí esses aproveitadores aproveitando-se das infelicidades alheias, a exploração magnética e não espiritual. O desenvolvimento do magnetismo que está muito longe de parecer com o espiritismo. 41º volume do histórico, página 90. A regência da natureza sobre seus feitos. O progresso magnético é desenvolvido pela energia magnética. O desenvolvimento do progresso material. Progresso material pela energia magnética, sendo o artifício desenvolvido pela energia magnética. A imaginação magnética. Ele forma que o artifício a arte magnética, por ser o desenvolvimento da matéria, por a matéria ser da parte magnética. Criando assim o artifício como seu simbolismo. Simbolismo, por quê? Porque tudo é passageiro, tudo se acaba. E o artifício simbolizando-se no seu progresso, surgiu o alfabeto artificial magnético por ser articulado da mente magnética de um ser de matéria. De forma que o alfabeto artificial é extraído do magnetismo da mente de um corpo de matéria, sendo tudo magnetismo por a origem do artifício ser magnético. Evolução da matéria. O alfabeto artificial surgindo em uma mente de matéria só podia ser mesmo magnético. Da então surgiu o alfabeto da magia artificial. surgindo daí histórias, contas e lendas sem princípio e sem fim. Sem base, sem lógica, sem pé e nem cabeça. Porque nunca souberam seu princípio e o seu fim. Nunca conheceram o princípio do mundo nem o seu fim. Nunca souberam de onde vieram nem para onde vão. Nunca souberam o porquê que assim são. Nunca souberam o porquê o mundo assim é. Nunca souberam o que são. Nunca souberam de onde são. Devido ao quê? O alfabeto artificial ser extraído de um corpo de matéria de uma mente magnética. Então ficaram marcando passo com o artifício, com o alfabeto artificial completamente desconhecido de tudo e de seu ser. Vivendo sem saber o porquê de sua vida sem ser. Pensando sem saber por que pensa. Por não saber por que pensa. Por não saber para que foi feito o pensamento e por que foi feito o pensamento. Então pensando a vida inteira sem saber por que pensa. Por não se conhecer. Por não saber o porquê que assim é. Por não saber quem foi que lhe fez assim e por que lhe fez assim. E para que lhe fez assim. Vivendo nessas condições sem coisa alguma saber de verdade a respeito de seu ser. Vivendo em um mundo que é esse mundo de matéria sem saber e sem conhecer o porquê dele. Com essa vida provisória. Passageira sem saber por que. Sendo um mortal sem saber por que é um mortal. Então perguntando a natureza. Eu queria saber por que sou um mortal. E assim vivendo sem se conhecer. Sem saber o porquê de seu ser. sem ser. E dizendo por que que eu vivo sem saber por que vivo. Por que que eu sou assim e não sei por que sou assim. Quem me fez assim eu não sei por que me fez assim. Me fez de uma maneira que eu não queria ser assim. Vivendo sem saber quem sou e sem saber o porquê que eu assim sou. Vivo sem me conhecer porque não sei por que vivo. Pareço tudo ser e na realidade nada sou. Sou o quê? Um triste animal que é que vivo sem saber por que sou um animal. Tenho vida mas não sei o porquê da vida. Fui feito de um pingo d'água que botaram o nome de Semen. Mas não sei a causa desse pingo d'água. A origem da causa e a fonte da origem. Sei que fui feito deste pingo d'água mas não sei o porquê deste pingo d'água. Não sei como esse pingo d'água se transformou num corpo de matéria como essa máquina provisória de vida passageira. Sei que assim vivo sem saber por que vivo. Sem saber quem sou e o porquê que assim sou e de onde vim e para onde vou. Sei que pareço tudo ser mas que nada sou. o que é que eu sou um sofredor por não saber quem sou e o que é que eu sou um mortal morro sem saber porquê. Então o que é que adianta eu ser assim e todos serem assim? O que é que adianta viver assim completamente desconhecido do meu princípio e do meu fim? Vivendo sem conhecer o princípio de coisa nenhuma e o fim de coisa alguma. vivendo assim vazio de tudo sem base e sem lógica. Vivendo assim no ar sem saber o que fazer com uma vida que eu não sei o porquê dela. Que assim vivendo sem saber por que vive. Desta forma originou-se a energia magnética que ninguém nunca soube o porquê nem para quê. Surgiu um magnetismo sem ninguém saber como surgiu um magnetismo. de forma que a evolução da vida se tornou uma evolução magnética. E por ninguém saber o porquê da vida todos sendo lapidados pelo magnetismo. Lapidação esta feita por ninguém se conhecer, por ninguém saber o porquê está vivendo. Por ninguém saber o porquê do mundo em que vive. Então ninguém sabia o porquê do magnetismo e os seus efeitos. então a vida ficou compreendida que era um pedaço do nada por nada saberem da existência da vida. E assim o magnético entrou em ação e surgiu o alfabeto artificial para a lapidação do animal. Para que o animal chegasse o dia de se conhecer em outra fase diferente da fase do animal. E o animal hoje se conhecendo na fase racional. na fase racional o animal sabendo e se conhecendo o porquê era um animal racional. E assim criaram a magia artificial e daí surgiu o alfabeto artificial. Sendo a origem do alfabeto artificial o senso magnético da mente da matéria. E por isso o alfabeto artificial por ser de origem magnética sempre manteve os martírios da vida de todos. Porque o alfabeto artificial foi feito para a lapidação do animal racional. E aí está ela no mundo inteiro horrorosa e pavorosa todos sendo lapidados. Porque o alfabeto artificial foi feito para lapidar o animal. Por isso é alfabeto é alfa. E nesse ponto chegaram e por não se conhecer vão dizendo quanto mais se sabe mais se sofre. mas por quê? Porque este não é o saber verdadeiro. Se este fosse saber verdadeiro não sofriam. Este é o saber das aparências e por isso é sabedoria do artifício. O natural é o verdadeiro e o artificial não é verdadeiro. E qual é o natural? O raciocínio. Por que o raciocínio é o natural? Porque o raciocínio é do seu verdadeiro mundo de origem, do seu verdadeiro estado natural de ser. Desenvolve o raciocínio, desenvolve o natural, o verdadeiro. Desenvolve o artifício, está desenvolvendo contra si mesmo e contra si mesmo recebe a lapidação do que faz por ir contra si mesmo. O artifício é destruidor por o artifício ser feito pelo pensamento, pelas imagens criadas na mente pelo magnetismo. E o magnetismo é do chão, é da terra e o raciocínio é de cima. É da verdadeira origem, é do verdadeiro natural, é do seu verdadeiro mundo e de origem o mundo racional. Desenvolveu o raciocínio, tudo belo, tudo lindo, tudo bom, cessa o mal, por a evolução do raciocínio ser do seu verdadeiro estado natural. O natural é o certo e o artificial. É como estão vendo, sentindo e sabendo. O raciocínio tudo é. O raciocínio é da vida eterna e o pensamento nada é da vida provisória. Com o raciocínio eterno equilíbrio com o pensamento o desequilíbrio eterno. O raciocínio é do mundo da verdadeira origem de todos no mundo racional e o pensamento é aí do chão é do animal. O que é um animal? É um bicho. O que é o pensamento? É um bicho. Os bichos é que pensam. Da classe do ser humano, a categoria de bicho racional dividida em duas classes, animal racional e animal irracional ou bicho irracional e bicho racional e para deixarem de ser bichos o desenvolvimento do raciocínio. Sim, o que é um pingo d'água que botaram o nome de Sêmen? O pingo d'água é um bicho. O que é um pingo d'água do galo? É um bicho. O que é um pingo d'água dos animais irracionais? Tudo bicho. No pingo d'água está a bicheira formada para a formação do feto, para a formação do evento, que surge do ventre de todos os bichos. E para sair desta classe de bicho tem que ler e reler para desenvolver o seu raciocínio. E no desenvolver o seu raciocínio volta para o seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional. Sobe para o seu verdadeiro mundo e deixará para sempre de ser bicho. E a origem do bicho é magnética. Por isso todos os bichos são sofridores. Todos os bichos penam. E por isso a vida do bicho é uma vida de martírios e sofrimento. Por quê? Porque estão fora do seu verdadeiro mundo que o seu verdadeiro mundo é o mundo racional. Vieram dar este passeio na vida da matéria viraram bichos e ficaram desconhecidos completamente do seu ser e de tudo. Que bicho nenhum se conhece. Bicho nenhum nunca soube por que que ele assim é como todos nunca souberam que são nem o porquê que assim são nem de onde vieram nem para onde vão. E o bicho nessa classe de bicho não sabia por que que era bicho e por isso não tinha condições de solucionar a sua situação. Marcando passo aí como bicho vivendo como bicho sem saber por que era bicho e por não saber o porquê era bicho pensava e julgava que a vida era essa mesma. Para os bichos a vida não tinha solução. A solução era viver até a extinção como bichos por não saber por que estavam nessa classe como bichos. Bicho racional e bicho irracional. Então como não tinha solução dizia o bicho a vida é essa mesma. Por quê? Porque não sabia por que era bicho e assim vivendo mantendo a rudez de si mesmo atraso e embrutecimento por não saber por que era bicho e assim a vida do bicho sempre confusa por ser bicho sempre com medo por ser bicho sempre desconfiado por ser bicho sempre brigões por serem bichos sempre uns contra os outros por serem bichos sempre desconfiando de tudo por ser bicho porque os bichos é que vivem assim com medo de tudo desconfiando de tudo duvidando de tudo brigando sempre uns com os outros verdadeiras vidas de bicho uns contra os outros por quê porque o bicho é confuso o bicho não se entende os entendimentos do bicho são passageiros estão bem entendidos daqui a pouquinho desentendidos por quê por ser bicho é desequilibrado mantém o desequilíbrio de si mesmo e por isso sempre brigando sempre lutando sempre em guerra sempre se queixando a vida do bicho uns contra os outros dessa maneira o bicho nunca pôde saber o porquê de seu ser assim ser vivendo sem saber o porquê da vida sem saber a verdadeira origem de sua vida lutando sempre para viver guerreando sempre para viver os bichos enfrentando uns aos outros e uns contra os outros então a vida era uma guerra era uma batalha sempre batalhando para poder viver porque em todo lugar sempre encontrando bicho ruim porque onde está o bom também está o ruim e de forma que o bicho sempre encontrou grande dificuldade para viver vivendo através de muita luta muito esforço muito sofrimento muito sacrifício a vida dos bichos sempre foi assim penosa os bichos querendo ser sempre uns melhores do que outros querendo ser sempre uns maiores do que outros e aí os desentendimentos sempre as brigas as confusões as falsidades sempre uns contra os outros e os bichos viviam sem um pingo de sossego tudo isto por não se conhecerem por não saberem quem são por não saberem o porquê que assim são e por não saberem de onde vierem para onde vão então vivi o bicho dia e noite em confusão e hoje esclarecidos do porquê de toda essa situação em que viviam sem solução chegando hoje em mãos dos bichos o conhecimento do porquê todos assim são do que são e como poderão deixar de assim serem e voltarem para o seu verdadeiro mundo mundo racional e agora na fase racional o bicho tendo oportunidade de se conhecer sabendo porquê de assim ser e como deixar de assim ser agora na fase racional fase do desenvolvimento do raciocínio o bicho deixando de ser bicho passando para uma classe superior a classe de aparelho racional e como aparelho racional a caminho do seu verdadeiro mundo o mundo da sua verdadeira origem o mundo racional e o bicho é verdade até que deixei de ser bicho sim que um animal é um bicho estava na classe de animal racional e hoje deixei de assim ser sendo hoje um aparelho racional e como aparelho racional mudando para o meu mundo verdadeiro mundo racional e assim agora sei quem sou sei o porquê que assim sou sei de onde vim para onde vou depois de penar tanto na classe de animal racional a classe da lapidação do animal racional a classe do pensador e quem pensa não sabe porque pensa parece que está adiantando muito e não está adiantando nada por quê? porque todo pensador é um sofredor e hoje como aparelho racional sabendo quem fui quem sou e de onde vim para onde vou hoje eu estou no meu justo e certo lugar porque sei de onde vim para onde vou sei que vou de onde vim de onde vim do mundo racional e por isso sou de origem racional e aqui estava nessa classe de animal racional então agora sei de onde vim porque sei o que sou e o porquê que assim sou e para onde vou voltando de onde eu saí que o meu verdadeiro mundo é o mundo racional então hoje sei quem sou porque que eu assim sou de onde vim para onde vou e como vou saí da classe dos mistérios me libertei dos enigmas hoje para mim não há mistérios nem há enigmas estou tranquilo com a minha situação porque está toda ela definida de princípio a fim de onde se originou o princípio e o fim de tudo ser assim e o ser assim de todos serem assim hoje tudo completo definido pelo nosso verdadeiro mundo mundo racional do porquê dessa degeneração e deformação racional e que todos já estavam submetidos a essa deformação por ninguém saber o que são e de onde vieram e para onde vão então viviam todos marcando passos nessa classe de animal racional impossibilitado por ser animal de saber porque estávamos assim e vivíamos assim sem saber o porquê éramos assim e ninguém sabia por que todos eram assim e assim vivendo sem saber porque estávamos vivendo como animal racional e hoje na fase racional toda a trajetória do animal racional esclarecida e toda a trajetória da vida do aparelho racional esclarecida todos sabendo o que é um animal racional e o que é um aparelho racional todos sabendo o que é o pensamento e o que é o raciocínio todos conhecendo uma fase e outra todos conhecendo a fase do animal e a fase racional o que é o animal racional e o que é aparelho racional e a vida do animal foi uma vida dura por ser uma vida em lapidação e hoje a solução encontrada do animal na fase racional tendo todo esclarecimento de toda a trajetória desde o início dessa degeneração e deformação e agora na fase racional na fase do desenvolvimento do raciocínio todos alegres e contentes por saber de onde veio como veio ficar assim como está e sabendo para onde vai como vai e deixar de ser assim para sempre por voltar para o seu verdadeiro mundo para o seu verdadeiro estado natural o seu mundo de origem o mundo racional e assim hoje todos vivendo felizes e contentes por saber que está sendo desenvolvido o seu raciocínio para se ligar ao mundo racional o mundo verdadeiro do aparelho racional então para verem raciocínio racional racional raciocínio todos de volta para o seu verdadeiro mundo mundo racional para verem que as coisas do mundo não são como pensavam que fossem que a vida era essa mesma pois se a vida sempre demonstrou que a vida não era essa mesma a vida sempre deu essa demonstração a todos por que? porque a vida se acaba por a vida não ser essa mesma mas mas muitos nas condições de bichos por serem inconscientes diziam a vida é essa mesma como coisa que a vida fosse provada com a sua eternidade se essa vida fosse eterna então sim estava provado que a vida era essa mesma e assim com esse atraso com esse embrutecimento ficarem embromados por usarem esses argumentos inadequados da vida que têm por dizer a vida é essa mesma tudo por não conhecer a vida verdadeira então dizia que a vida é de mentira que a vida é essa mesma de mentira porque se acaba se fosse verdadeira não se acabaria então com esses argumentos atrasados alimentando a mentira com mentiras dizendo a vida é essa mesma a vida nunca foi essa mesma se a vida fosse essa mesma seriam eternas não morreriam então usando esses fracos argumentos alimentando essa imposturice por desconhecerem a verdadeira vida a verdadeira vida é eterna no seu verdadeiro mundo mundo racional que a causa de sua origem que se deformou e está aí nesta classe de animal racional e de forma que com esses passatempos o tempo se passou e hoje chegando a verdade das verdades para que possam dizer hoje eu sei quem sou e o porquê que eu acessou e de onde vim para onde vou hoje sei o porquê nada sabia de certo hoje eu sei antes de me degenerar e me deformar o que era hoje sei o porquê que eu acessou e de onde vim para onde vou não vivo mais como animal racional que não sabia porque era um animal hoje eu sei porque era um animal racional e antes de ser animal racional mais atrasado ainda na classe de selvagem e antes de ser selvagem mais atrasado na classe de monstros e antes da classe de monstrinhos o que eu era racional em extinção antes de ser racional em extinção o que eu era racional que veio perdendo suas virtudes e antes de ser racional perdendo as virtudes o que eu era racional por o limpo perfeito no meu verdadeiro mundo de origem é um mundo racional mas por entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso começando a progredir por conta própria aí começamos a perder as virtudes e por isso hoje eu sei quem sou de onde vim como vim aqui ficar nesta deformação como animal racional hoje sei quem sou de onde vim para onde vou e como vou mas aqui vivendo nessa porque que eu assim era então dizia sem saber o que estava dizendo que a vida era essa mesma como coisa que soubesse o porquê da vida e assim vivendo como animal racional com uma infinidade de bobagens criadas pelo animal bobagens essas para lapidação do próprio animal que não sabia porque vivia e por isso não sabia como poderia deixar de penar e sofrer tanto como animal ninguém sabia porque ninguém sabia porque era um animal racional e por viverem assim sem se conhecer sem coisa alguma saber do porquê do seu ser assim ser é a causa de serem confusos de viverem confusos de fazerem confusões de tudo que não conhecem tudo isso por não se conhecerem por não saberem quem são por não saberem por que assim são por não saberem porque vivem nessa classe de animal racional por coisa alguma respeito de seu ser saber essa que é a causa de serem confusos de viverem confusos de viverem fazendo confusões de tudo que não conhecem então confusos por serem confusos não sabem o que dizem não sabem o que fazem porque não sabe porque vive não sabe o por que assim é não sabe de onde vem não sabe para onde vai então o que é que sabe só fazer bobagens dessa forma vivendo pensando que sabem quem não sabe porque vive pensa que sabe nada sabe pensar que sabe é uma coisa e o saber é outra muito diferente e assim a vida se desenrolou nesse inglorificado modo de vida glorificado por serem sofredores e todos sofrendo sem saber porquê por que por não saberem o porquê da verdadeira vida resultado todos penando todos sofrendo todos nesta categoria de matéria martirizados pelo sofrimento e assim vivendo como mortais e não sabendo porquê e o triunfo da vida sendo este desolador e cada vez mais sofrimento por não saberem o que são e por que que são para poder deixar de assim serem e a vida se tornou um triunfo aparente por ser um triunfo passageiro o triunfo do nada não adiantando nada por o triunfo acabar em nada mas a ilusão dominou o animal de uma tal forma que o animal passou a se julgar aquilo que ele não é e assim vivendo com o embuste das aparências e todos em penitência com as aparências sofrendo as consequências dos martírios proporcionados pelas aparências então passou a vida aparentemente parecer que tudo é e verdadeiramente nada sendo por tudo terminar em nada quiseram fazer do nada tudo ser quando na realidade o nada nada é quiseram fazer do pingo d'água que é o sêmen tudo ser e vendo na mesma hora que o pingo d'água nada é então acabando dizendo parece que tudo somos mas na verdade nada somos o que é um pingo d'água daí surgiu essa vida e o que somos um pingo d'água que se transformou nesse corpo de vida então o que somos um pingo d'água e o que representa um pingo d'água um pingo d'água nada é e por nós sermos um pingo d'água nada somos mas o nosso traz é tanto nossa rodeia é tanta que pensamos ser o que não somos na realidade o que somos um pingo d'água na verdade o que somos um pingo d'água mas esquecidos da realidade da vida pensamos que tudo somos na vida quando na realidade nada somos na vida por a vida ser de aparências na verdade o que é que somos um pingo d'água e o que é que o pingo d'água é nada é de forma que o magnetismo desenvolveu a lapidação de uma tal maneira que ninguém hoje está mais aguentando com a lapidação do magnético com a lapidação da vida da matéria e por isso hoje ou já de muito todos penando todos sofrendo cada vez mais devido ao desenvolvimento do magnetismo que chegou a este ponto desolador e que até hoje estão procurando a paz e sossego sem encontrar e não sabendo como encontrar tudo porque devido ao desenvolvimento do magnetismo para lapidação de todos e por meio da lapidação todos chegando no seu verdadeiro lugar sendo a lapidação um grande remédio para a salvação de todos não havendo lapidação não pode haver salvação porque quem está sendo lapidado está à procura de ser salvo tudo porque porque o bicho não se conhece por não se conhecer é teimudo rebelde dessa forma a natureza se formou tudo para que com o tempo tudo chegasse no seu verdadeiro lugar então para se salvar é preciso lapidar se não houver lapidação não pode haver salvação e assim essa é a evolução natural da natureza é a evolução da dona de tudo é a evolução real para que todos conheçam o seu verdadeiro natural e o verdadeiro natural é de racional puro limpo e perfeito e para que chegassem a essa conclusão do conhecimento verdadeiro natural da natureza foi precisa necessária essa grande lapidação assim é a natureza lapidar todos para que tomem conhecimento do seu verdadeiro lugar sem lapidar ninguém conhece seu verdadeiro lugar de forma que essa degeneração e deformação é a terra um vulcão fogo debaixo da terra que são os vulcões fogo em cima da terra fogo nos astros que é o sol de forma que a terra é uma fogueira por se degenerar e se deformar do seu verdadeiro estado natural de ser que era o de racional puro limpo perfeito de forma que essa energia se degenerou se deformou e ficou nessas condições esquisitas que ninguém nunca soube dizer o porquê desta natureza assim ser então julgavam que a terra fosse um vulcão ou que a terra fosse de origem vulcânica e que esse vulcão se recolheu para o profundo solo que daí surgisse todo esse reflorestamento toda esta bicharada e assim cada um tinha sua opinião esquisita sobre a formação do mundo e ninguém sabia dizer ao certo porque quando que nasceram já tudo existia então versões de várias suposições cada um supondo seus planos mais esquisitos outros supondo que foi uma bola de fogo e que esta bola de fogo se arrebentou e o fogo apagou e tudo virou cinza e assim versões sobre a origem do mundo sem base sem lógica e muitos admitindo essas histórias de grandes historiadores que queriam contar a seu modo uma coisa sem saber então não é emaranhado os seus contos ficavam todos perdidos não encontrando princípio nem fim com os seus contos variantes ou estão conhecendo a verdadeira base do mundo a verdadeira origem com perfeita lógica racional com perfeita base racional de onde todos vieram como vieram e para onde todos vão e como vão hoje no final dos tempos todos sentindo e vendo que os contos do passado não condizem com a verdade da formação do universo ou estão vendo que tudo isto foi um passatempo primário de quem queria prestar esclarecimento de uma coisa que não conhecia hoje sentem e veem que a realidade positiva é racional é essa que está em suas mãos a verdadeira origem do animal de origem racional hoje estão vendo quanto tempo perdido com contos histórias e lendas do passado vendo que tudo não passou de um passatempo para poder lapidar o animal que enquanto estava sonhando com essas histórias vinha marcando do passo de forma que uma infinidade de contos sem pé e sem cabeça tudo forjado e planejado para dar uma satisfação esquisita da formação do universo e assim encontraram tantas gerações do passado com esses contos artificiais incutindo sonhos para que aceitassem o artifício alfabeto como coisa sublime e certa da vida então tinham que encantar todos com histórias lendas e contos para que o alfabeto artificial fosse considerado um plano superior para endireitar tudo e endireitar todos então foram formando com o tempo estudos artificiais de todas as formas de todas as maneiras fazendo e incutindo em todos que o certo era o artifício quem não conhecesse o artifício os estudos artificiais estavam errados e atrasados não podendo conquistar coisa nenhuma na vida de formas criaram as formaturas tudo isso depois que a natureza incutiu o artifício na mente de todos para a lapidação de todos e aí está provado que o artifício foi feito pela natureza para lapidar todos e não para aperfeiçoar e endireitar todos para a lapidação mais ou menos como quem diz os instruídos é que estão certos e quem não tem a instrução artificial está errado e até hoje todos sentindo a lapidação do artifício todos vendo a liquidação que o artifício vem fazendo e por isso aí está a liquidação física moral e financeira para verem que o artifício foi feito pela natureza para a lapidação das esferas humanas veja um ponto que o artifício progrediu e o grande perigo da evolução do artifício e o progresso em que todos vivem assustados com medo e apavorados do desenvolvimento e o progresso do artifício e assim agora estão vendo que está provado que o artifício foi feito pela natureza para a lapidação do animal de origem racional para ver o ponto alto em que se desenvolveu o artifício a ponto de todos viverem assombrados com o desenvolvimento do alfabeto artificial tudo isso foi feito pela natureza para a lapidação de todos para o extermínio da rudeza do atraso e da brutalidade o artifício em destruição dos seres por quê? porque a natureza fez o artifício para a lapidação de todos e por ser para a lapidação de todos o artifício trouxe o desassossego de todos ninguém tem paz ninguém tem sossego porque o artifício foi feito pela natureza para lapidar todos e quem está sendo lapidado não pode ter paz nem sossego e de forma que o mundo há muito vento multuado e quanto mais artifício quanto pior quanto mais artifício mais destruição para verem que o artifício foi feito pela natureza para a lapidação de todos para o extermínio da rodeia do atraso e da brutalidade sendo o artifício um grande lapidador a natureza fez a ciência para a lapidação de todos e por isso nunca encontraram o que sempre procuraram sempre procuraram paz e nunca tiveram sempre procuraram sossego e nunca tiveram por isso a vida de todos depende de muita luta muito sacrifício muito esforço muita briga muita guerra porque todos lutam para vencer todos brigam para vencer e terminam guerreiros vencidos porque termina a vida tudo fica aí que é que adiantaram as guerras que é que adiantaram as lutas que é que adiantaram as brigas que é que adiantaram as confusões nada por tudo terminar em nada então a natureza fez o artifício para lapidar e na lapidação melhorar de pouco em pouco o estado das novas gerações de pouco em pouco de pouco em pouco a desilusão chegando e as novas gerações virem se aperfeiçoando terminando os tabus antigos e todos de pouco em pouco foram se ilustrando e se desiludindo dos pontos imaturos do passado e a lapidação em cena e as novas gerações com ideias sempre diferentes e a lapidação terminando de pouco em pouco porque quanto mais atrasados mais lapidados quanto mais adiantados menos lapidados então chegando o ponto por meio da lapidação da racionalização naturalmente e na racionalização encontrando o desenvolvimento do raciocínio e daí o ponto de partida para o equilíbrio perfeito racional de todos e de tudo mas foi preciso necessário passarem por toda esta lapidação para o extermínio da rudez do atraso e do embrutecimento tudo isto feito pela natureza porque o comando de todos os feitos existentes no mundo está com quem fez todos os feitos então tudo isto foi feito pela natureza e por isso o ser humano é sua ferramenta a natureza fez o ser humano para usá-lo como sua ferramenta e o que quer que sua ferramenta faça coloca dentro de sua cabeça o que quer que sua ferramenta execute então a ciência artificial progresso artificial tudo feito pela natureza para a lapidação do animal de origem racional mas o animal ou seja o ser humano por não se conhecer por não saber o porquê de assim ser o animal se intitulava senhor de todos os feitos artificiais esquecendo de que antes de fazer isso ou aquilo botaram dentro de sua cabeça para executar isso ou aquilo e quem botou em sua cabeça a natureza quem lhe fez assim quem lhe gerou assim quem lhe preparou assim quem lhe mantém de tudo assim a natureza mas o ser humano por não se conhecer não saber por que que assim é como sempre a pergunta de sempre ah eu queria saber por que eu assim sou e o por que que nesse mundo estou e o por que que aqui estou vivendo eu queria saber quem sou por que que assim sou e de onde vim e para onde vou para ver que o ser humano nunca se conheceu e por não se conhecer julga ser o que não é então diz ah fui eu que inventei isso ah fui eu que inventei aquilo ah fui eu que descobri aquilo ah fui eu que fiz isso tudo isto por não se conhecer e por isso aí nesse mundo vivendo sem saber por que que aí está vivendo nesse corpo de matéria sem saber por que e perguntando a vida inteira ah eu queria saber quem sou e o por que que eu assim sou e o por que que o mundo assim é e o por que todos assim são e de onde todos vieram e para onde todos vão e de onde este mundo veio para onde este mundo vai para ver que o ser humano sempre viveu completamente desconhecido do por que está vivendo neste mundo feito de matéria que com o tempo apodrece e desaparece o ser humano nunca soube o por que ele assim é sempre viveu sem saber por que vive sempre viveu completamente desconhecido de sua existência o ser humano nunca soube o por que que ele existe ser humano só vê que foi feito de um pingo d'água e que botaram o nome desse pingo d'água de sêmen então diz o ser humano a minha vida originou-se de um pingo d'água este pingo d'água que se transformou nesse corpo de matéria nessa máquina de matéria com esta vida provisória sem ninguém saber por que ainda mais diz o que sou nessa vida um pingo d'água que se transformou no que eu sou eu queria saber esses mistérios que não passam de um magnetismo muito perfeito poderoso sim porque o magnetismo passa hoje é amanhã não é e assim é a nossa vida hoje temos ela e amanhã não queria eu saber a causa deste pingo d'água a origem da causa deste pingo d'água a fonte da origem deste pingo d'água o mundo que originou a fonte da causa deste pingo d'água só pode ser racional por isso é que estamos nessa classe de animal racional e ninguém sabe a causa deste pingo d'água porque não há efeito sem causa é a causa de ninguém se conhecer então diz o ser humano como eu posso me conhecer se eu desconheço a causa da origem do pingo d'água que foi a origem do meu ser eu não me conheço vivo sem me conhecer e não conheço coisa nenhuma porque eu não me conheço em primeiro lugar devia me conhecer mas eu não sei quem eu sou não sei porque eu assim sou não sei de onde vim não sei para onde vou o que é que eu sou nada sou e por isso originei de um pingo d'água sem saber o porquê desse pingo d'água então o que é que eu sei nada sei somente falar como um papagaio pensando que sei o que não sei porque eu não sei quem eu sou eu não sei porque que eu assim sou eu não sei de onde eu vim eu não sei para onde vou eu não sei quem sou eu não me conheço nasci neste mundo mas não sei o que faço não sei o que penso porque eu não me conheço vivo nesse mundo sem me conhecer vivo nesse mundo sem conhecer o mundo que eu vivo então para que que eu vivo se eu não sei porque vivo para pensar que sei o que não sei para pensar que sou o que não sou de forma que a natureza fez todos os seres humanos para usar todos como suas ferramentas fez o pensamento para colocar dentro do pensamento o que ela quer que sua ferramenta faça o que ela quer que sua ferramenta invente bota a invenção dentro do pensamento de sua ferramenta bota o que quer que seja descoberto dentro do pensamento para que sua ferramenta execute aquilo que está dentro de sua cabeça para que sua ferramenta faça para ver que tudo que existe no mundo foi a natureza quem fez todos os feitos para ver que a ciência filosófica e científica foi a natureza quem fez as letras as palavras os algarismos a aritmética a matemática tudo foi a natureza quem fez colocando tudo dentro do pensamento de suas ferramentas todo progresso artificial tudo foi a natureza quem fez colocando dentro do pensamento de suas ferramentas para fazer tudo que está de artifício para que? para a lapidação do animal para o extermínio por meio desta lapidação artificial o extermínio da rudeia e do atraso e da brutalidade e renovando sempre tudo com as novas gerações vindo mais lapidados com as novas orientações de forma que quem não se conhece padece muito porque quem não se conhece não sabe o que diz não sabe o que faz não sabe o que pensa não sabe o que quer mas o animal como é vaidoso pretencioso rebelde teimoso ele pensa que é o que ele não é ele se julga ser o que ele não pode ser por quê? porque não se conhece vive sem se conhecer e por isso é um animal e não sabe porque é um animal e assim vivendo pensando que é o que não é e sofrendo sem saber por quê sendo lapidado até morrer então o animal aprende a falar como um papagaio e porque aprendeu a falar como um papagaio e pensa que sabe tudo julga-se ser um sabichão um papagaio que não se conhece nem ao menos isto pensa que sabe e não sabe quem ele é pensa que sabe e nem ao menos se conhece e assim é o bicho vaidoso e pretencioso e arrogante porque aprendeu a falar como um papagaio então se torna arrogante e vaidoso e pretencioso se perguntar ao papagaio me diga quem você é o papagaio diz logo eu não sei quem sou porque não sei de onde vem nem para onde vou sei que sou um pingo d'água aqui em cima dessa terra mas não sei por que que eu aqui vivo como um pingo d'água nessa terra não sei quem me fez não sei quem fez esse pingo d'água e por que fez esse pingo d'água e que dentro dessa miniatura desse pingo d'água formou nesse pingo d'água a vida de uma criatura sou um pingo d'água em vida não sei coisa alguma dizer da vida porque não sei quem sou nem o porquê que eu sou nem de onde vim nem para onde vou sei que minha vida é um pingo d'água não sei quem fez esse pingo d'água e por que fez esse pingo d'água somos todos um pingo d'água em vida por a vida ser feita de um pingo d'água e o mais vergonhoso para nós é nós não sabermos por que naquele pingo d'água está a miniatura de uma vida em miniatura quem fez isso é o raciocínio mais elevado existente de outros mundos um raciocínio supremo um raciocínio superior a todos os raciocínios ser coisa de origem do verdadeiro mundo de origem ainda mais dizendo com o tempo os papagaios saberão quem são e o porquê que as são a bicharada com a sua papagaiada parece que sabe tudo e verdadeiramente não sabe nada então a natureza fez tudo isto assim para a lapidação dos papagaios de todas as maneiras de todas as formas e de todos os jeitos para o extermínio da rudeia do atraso do embrutecimento dos papagaios e por isso os papagaios aprendem a vida inteira e no fim não sabem nada porque tudo que existe foi feito pela natureza para a lapidação dos papagaios e por ser para a lapidação sempre viver em confusão e sempre todos confusos sempre todos em confusão e as confusões sempre se multiplicando e apertando assim a lapidação cada vez mais confusos até não aguentarem mais e as confusões a ponto de explodirem para a lapidação geral dos papagaios que nunca se conheceram e por não se conhecerem que sempre pensaram ser o que não são para a lapidação a vida dos papagaios é sofrer por não se conhecer até morrer a natureza fez o homem e a mulher para usá-los como suas ferramentas e todos sendo comandados pelo pensamento pela natureza na natureza está o comando do pensamento e tudo isto para a lapidação de suas ferramentas e essa evolução do natural da deformação chegar a esse ponto infernal de lapidação devido a rudez o atraso e a brutalidade então a natureza como dona e autora de todos os feitos para que a rudez tivesse fim o atraso e a brutalidade também a natureza foi obrigada a fazer tudo que aí está feito a natureza fez o alfabeto fez as letras fez as palavras fez os nomes de tudo fez os algarismos fez a arte fez o artifício fez tudo que aí está fez as suas ferramentas para usá-las como foi preciso e necessário usá-las botando dentro do pensamento de suas ferramentas para que suas ferramentas tivessem tudo o que ela botava e bota no pensamento de suas ferramentas fez as suas ferramentas para usá-las como foi preciso e necessário e aí estão todos esses feitos para a lapidação de suas ferramentas agora as suas ferramentas por não se conhecerem pensavam que eram donos de todo esse progresso artificial julgavam-se autores de todo esse progresso artificial existente sim porque o animal nunca se conheceu o animal nunca soube porque pensa e de forma que o animal pensa mas não sabe porque pensa porque nunca soube para que foi feito o pensamento e o porquê foi feito o pensamento e o objetivo do pensamento porque fizeram o animal o animal não se fez o animal foi feito e quem fez o animal fez o pensamento do animal para botar no pensamento do animal o que fosse preciso e necessário para a lapidação do próprio animal o animal nunca soube porque ele pensa porque não foi ele quem se fez e sim teve quem fizesse o animal e quem fez o animal a dona de tudo a natureza fez o animal para ser usado como sua ferramenta fez o pensamento para ordenar o animal a fazer o que a dona determinar e a dona do animal comandando o animal pelo pensamento botando no pensamento do animal usando como sua ferramenta para fazer o que o pensamento está determinando e induzindo para fazer ele forma que o comando de seus feitos está com quem fez todos os feitos quem fez o homem foi a natureza quem fez a mulher foi a natureza e o comando de todos está com quem fez todos quem fez todos é quem comanda todos quem fez tudo é quem comanda tudo o que fez e por isso fez o pensamento de todos para comandar todos pelo pensamento e assim a natureza dona de toda ciência artificial e dona de todo progresso artificial para que tudo isto e por que tudo isto para a lapidação das feras humanas para o extermínio da rudeia do atraso e da brutalidade porque sempre foram ferozes a fera humana rainha das feras e para a lapidação dessas feras só mesmo por meio do artifício não vê como as feras são sempre brigando uns com os outros e a ferocidade já foi muito maior já houve fadas que não podiam olhar um para o outro que já estavam se devorando pior do que o irracional hoje depois de passarem por tantas lapidação ainda são ferozes o brigueiro não cessa em todas as camadas brigam por tudo discutem por tudo e vão as vias de fato por tudo muitas vezes até por nada para verem como ainda são ferozes em outras épocas em outras fases longínquas eram muito piores porque não tinham instrução nem educação então aí eram feras quase que indomáveis eram bichos mesmo sem educação sem instrução sem respeito sem ordem sem disciplina não havia entendimento porque não sabiam se entender não havia instrução para mais ou menos saberem se entender não havia educação não havia disciplina só a ferocidade e a brutalidade entre as feras humanas não podiam olhar um para o outro que já estavam se devorando eram uma calamidade viviam como verdadeiros bichos canibais o canibalismo imperava comiam uns aos outros com maior prazer e satisfação portanto já foram muito piores do que são hoje o jade muito com uma instrução com a educação com a disciplina e com o respeito ainda são como são a ferocidade sempre imperando destruindo uns aos outros liquidando uns aos outros matando uns aos outros hoje que são instruídos e outros cultos educados e disciplinados que tudo isto a natureza fez para lapidá-los ainda são como são quando esgotam a diplomacia entram em luta entram em guerra hoje que parece que estão bem lapidados pela instrução pela educação pela disciplina pela ordem pelo respeito ainda são como são e quando não existia nada disso como eram então muito piores mas na natureza tudo isto fez para lapidação de seus feitos devido a ferocidade de seus feitos devido a conservação da rudez onde está a rudez está a ganância os rudes são gananciosos ambiciosos invejosos vaidosos ciumentos isto tudo é devido o grande atraso e a rudez e a brutalidade o bruto não reconhece direitos e por isso sempre prevaleceu a lei do mais forte o mais forte sempre dominando o mais fraco o maior dominando sempre o menor de forma rudez imperando desta forma a ganância sem limite a vaidade a inveja a ambição os crimes a ferocidade ambicionando tudo devido o grande atraso e a grande rudez de forma que a natureza foi obrigada a fazer o artifício para a lapidação de todos para por termo a rudez o atraso e a brutalidade para o extermínio de todos estes defeitos da incoesciência do animal racional e do bicho racional e é por isso que aí está essa grande lapidação a lapidação cada vez maior progresso para o extermínio do bicho racional que pensa tudo ser e que na realidade nada é o bicho que desconhece o porquê foi feito de um pingo d'água que botaram o nome de sêmen então o bicho pensa que ele tudo é esquece que ele é um pingo d'água que se transformou em um ser de vida provisória sem saber porquê o bicho a vaidade é tanta que ele esquece que ele não passa de um pingo d'água transformado em um ser de uma vida precária e provisória começa em água e termina em água mas o bicho muito vaidoso por ser bis pensa e se julga ser aquilo que não é o bicho não sabe dizer eu sou um pingo d'água e esse pingo d'água se transformou nesse corpo de vida e o que é um pingo d'água nada é e quem eu sou nada sou por desconhecer o que sou pensa e julga que tudo sou quando eu sou um pingo d'água e o que é um pingo d'água nada é esse pingo d'água que botaram o nome de semen a semente do animal racional então a natureza foi obrigada a fazer todo esse grande progresso artificial para a lapidação do animal racional como estão todos sendo lapidados pelo artifício para exterminar dessa grande rudeza desse grande atraso dessa grande brutalidade a ambição do bicho é tão grande que se os bichos pudessem dominariam o mundo inteiro para ver a ganância a ambição e a estupidez e a vaidade dos bichos já vêm assim de longos séculos dele veterano nas eras dominar aquilo que não é seu dominar aquilo que não fez o mundo ora aí vejam o grande atraso vejam o dedo ao ponto que assim já vem de muito o bicho querer dominar o mundo como coisa que fossem eles que fizessem o mundo como coisa que fossem donos do mundo e essas ideias já vêm de longos séculos do veterano nas eras o brigueiro infernal as lutas as guerras abixaradas sempre sem sossego sem paz e por isso aí está essa lapidação para exterminar essa grande rudeza do atraso e da brutalidade o bicho sempre foi vaidoso pretensioso cheio de defeitos horrorosos por estar na classe de bicho racional e de animal racional então a natureza foi obrigada a fazer tudo que aí está feito de artificial para a lapidação do animal para o extermínio de sua ferocidade então a natureza fez o animal para usá-lo como sua ferramenta e fez o pensamento do animal para pôr dentro do pensamento o que a natureza determina para sua ferramenta executar o que está dentro de seu pensamento e assim as ferramentas da natureza foram determinadas pela natureza e comandados instruídos e ordenados para fazer tudo que a natureza botou em sua caixola que é o pensamento a natureza encaixa o que quer dentro do pensamento e acabou-se a ferramenta vai executar aquilo então a ferramenta que não se conhece diz foi eu que descobri foi eu que fiz foi eu que inventei quem lhe botou dentro de sua cabeça a invenção a descoberta foi quem lhe fez assim para que você fosse usado como ferramenta de quem lhe fez os seres humanos ferramenta de quem lhe fez e de quem lhe mantém para serem comandados por meio do pensamento a natureza não fala de um jeito mas fala de outro muito melhor que é colocar dentro do seu pensamento o que ela quer que você como sua ferramenta execute então o pensamento fala e falou tudo que aí está feito artificialmente dentro de suas cabeças o comando de todos está na voz do pensamento que é pensando que se faz isso aquilo ou aquilo outro então no pensamento está a voz suprema a voz de quem lhe fez e de quem lhe mantém a natureza fala dentro da cabeça de todos governa todos pelo pensamento então a voz condutora de todos é a voz do pensamento e a voz do pensamento de quem é é da natureza dona de tudo de quem lhe fez de quem lhe gerou de quem lhe criou de quem lhe mantém e de quem lhe governa e por isso não há efeito sem causa e por isso vejam bem que o pensamento vem sempre de fora e não de dentro para fora a intuição a imaginação a inspiração vem tudo de fora são apenas instrumentos e ferramentas de quem lhe fez assim e quem lhe fez assim a natureza dona de todos os feitos a que fez todos os feitos a que gerou todos os feitos a que criou todos os feitos e a que mantém todos os feitos quem fez o combustível para lhe manter a natureza vive as custas da natureza vive as custas de quem lhe fez não vive as suas custas para que você viva sonhando dessa forma brutal se julgando ser o que você não pode ser o que você não é porque você depende da natureza para poder viver você não vive as suas custas você vive as custas da natureza você vive as custas de quem você nunca respeitou por não conhecer por você não saber quem é você e quem foi você e quem será você você nunca soube quem você é você nunca soube porque você existe você existe sem saber porque você existe então quem é você que não sabe não conhece quem é você um pingo d'água que parece tudo ser mas apenas parece e assim vivendo encarnado pela rudeza encarnado pelo atraso encarnado pela brutalidade encarnado neste encanto nos mistérios e nos enigmas e assim viviam sem saber porque viviam se julgando ser o que não são por desconhecimento do porquê que é senção então a natureza fez todos assim como suas ferramentas para poder lapidar todos e botar todos no seu verdadeiro lugar que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo mundo racional e saírem daí para fora como cativo e da matéria e por serem cativo e da matéria são lapidados de todas as formas e maneiras são escravizados pela matéria verdadeiros cativos que por serem escravos da matéria que aí estão nessa classe de sofredores martirizados pela matéria e depois mortais quando não servem mais para a matéria e por isso matéria quer dizer martírios mártires maus por serem seres de matéria o mal está na matéria e por o mal estar na matéria a matéria é destruída pelo mal por o mal estar na matéria e por o mal estar na matéria que o mal destrói a matéria e por isso a matéria por si mesmo se destrói e por isso tudo se acaba então pingo d'água ouça o pingo d'água trate de ler e reler para desenvolver o seu raciocínio e a sua evidência racional para que volte para o seu verdadeiro mundo mundo de sua origem o mundo racional não se brinca com a verdade com a verdade não se discute porque a verdade nada além da verdade e a verdade é o que e o que é a verdade tudo que está aí falado pelo mundo racional então a verdade é uma só racional não existem duas verdades de forma que aí está toda essa lapidação para o extermínio da rudez do atraso e da brutalidade e por isso o bruto não reconhece direito devido ao seu atraso e à sua rudez e é por isso que a natureza tudo isso fez para a lapidação do bruto do atraso e da rudez de forma que todos os feitos naturais da deformação que aí estão feitos e todo o artifício que aí está feito foi a dona de tudo quem fez a natureza que fez suas ferramentas que são os seres humanos para usá-las como foi preciso necessário mas ninguém se conhecia e por isso ninguém sabia porque que assim era sempre dizendo eu sou assim mas não sei porque sou assim não há quem me diga porque eu sou assim e assim sempre viveram nesse atraso como animal com a permanência da rudez se julgando pensando ser o que não é e assim foi a vida do animal racional pensar a vida inteira sem saber porque pensa viver a vida inteira sem saber porque vive explorando a natureza sem saber o que é a natureza vivendo como parasita da natureza e por isso alimentado pela natureza sem saber porque é sustentado pela natureza e dizendo por que que eu sou um parasita da natureza parasita porque depende de tudo da natureza para viver porque que eu vivo assim como um parasita porque a natureza não me diz quem sou nem o porquê que você sou que eu tinha tanta vontade de saber porque a natureza você me fez assim para depender de você até morrer porque a natureza eu sou assim e você não me diz a natureza quem sou e o porquê que ascensou eu queria saber porque eu fui feito assim para depender de tudo para viver eu queria saber porque a natureza me fez assim só ela que me pode dizer porque ela que me fez assim eu queria saber quem sou porque que ascensou de onde vim para onde vou nada disso natureza eu sei vivo porque vivo mas não sei porque vivo penando por ser assim de matéria mas não sei quem sou fui feito de um pingo d'água que nesse corpo se transformou desconheço a origem do pingo d'água e desconheço o que sou e assim natureza eu sei que há de chegar o dia da natureza a dona de tudo esclarecer tudo porque qual é aquela mãe que não tem compaixão de seus filhos a natureza nos fez a natureza nos mantém a natureza fez essa vida a natureza é responsável pelas vidas que fez e ela um dia vai nos contar nos dizer de onde viemos e para onde vamos porque viemos e porque vamos e o que somos e o porque que assim somos a natureza um dia vai nos contar o rosário da nossa vida o rosário da formação desta natureza que ninguém nunca soube o porquê dela chega o dia e assim muitos e muitos pensando assim falando assim argumentando assim e com outros argumentos mais elevados e outros argumentos mais profundos que é o fundamento da matéria a fundação da matéria e agora chegou o esclarecimento para todos chegou a fase racional a fase do desenvolvimento do raciocínio a fase do desencanto a fase de todo esclarecimento desse enigmático encanto desse misterioso mundo encantado chegou a fase de toda sua revelação de sua verdadeira origem e formação a fase do desencanto a fase de onde todos vierem e para onde todos vão a fase racional a fase do desenvolvimento do raciocínio a fase da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo mundo racional a fase do término da vida da matéria a mudança da classe de animal para aparelho racional e de aparelho racional para racional puro limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem mundo racional então aí está toda a revelação da causa e da origem da existência de tudo o porquê de tudo e o porquê de todos e o porquê da vida provisória sem ser o porquê do pingo d'água o porquê do pensamento o porquê de ser racional e o porquê de ser animal racional está aí os porquês de tudo a causa e a origem de tudo e por isso é em minúcias um longo histórico porque o bicho gosta de conhecer tudo nos seus mínimos detalhes por o bicho ser exigente um longo histórico para encher o bucho dos insaciáveis a causa da existência de um longo histórico para satisfazer os insaciáveis que quanto mais sabem mas querem saber quanto mais conhecem mas querem conhecer quanto mais querem ver mais querem ver até que o bicho desenvolve seu raciocínio e sua evidência para se sentir justificado e consagrado racionalmente mas para isso é preciso ler e reler ler e reler para ir desenvolvendo aos poucos a evidência racional e o raciocínio não perder mais tempo com futilidades porque já perderam um tempo demais então é ler e reler para chegar no seu verdadeiro lugar que agora está a tampa do encanto destampada porque pareciam que estavam aí tampados dentro de um mundo e de uma vida sem saber o porquê dela então agora a fase racional tirou a tampa do encanto do animal de origem racional que aí estava encantado sem saberem sem conhecerem o porquê eram assim e agora vejam que chegou o fim do encanto porque está em suas mãos o universo em desencanto agora sabem o que são porque que são de onde vieram e para onde vão como vieram e como vão agora todos possuem o conhecimento do desencanto que é a definição do seu ser e a definição da vida e a definição do porquê de assim ser então agora a solução final a origem verdadeira do animal racional que assim todos viviam sem saber porque viviam vivendo desta forma como animal sem saber porque eram dessa maneira em que todos desconheciam os mistérios que viviam envolvidos e tudo permanecia no encanto pavoroso sem ninguém saber o porquê dele e sem ninguém poder tirar a tampa do encanto para desencantar todos desencantar é reconhecer e saber a definição verdadeira de seu ser desencanto é conhecer o porquê de seu ser assim ser desencanto é saber a definição completa de sua origem de sua formação e da formação de tudo que existe desencanto é conhecer a verdadeira origem do mundo e sua criação desencanto é saber de onde veio para onde vai desencanto é saber o porquê que assim é de matéria e como deixar de assim ser desencanto é saber e conhecer como voltar para o seu verdadeiro mundo desencanto é a definição e solução para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo desencanto é saber e conhecer quem são e o porquê que assim são desencanto é saber como deixar de assim ser é saber como voltar para o seu verdadeiro mundo é saber como voltar para o seu verdadeiro lugar desencanto é a mudança de todos deste mundo que daí não são para o seu verdadeiro mundo de onde são e assim é o desencanto a transformação dessa classe de animal para o seu verdadeiro lugar o seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional desencanto é voltar para a eternidade é voltar para o seu verdadeiro mundo onde lá são eternos é voltar a ser aquilo que antes de assim ser eram racionais puros, limpos e perfeitos desencanto tudo é desencanto quer dizer a verdadeira salvação eterna de forma foi preciso chegar ao desencanto para tirar a tampa do encanto a tampa de quem vivia encantado com esta vida sem saber o porquê dela e assim vivendo amargurado por não saber o porquê está vivendo nessas condições de um ser de matéria que não sabia o porquê que assim era então o desencanto é tirar a tampa que tampava os encantados sem saber o porquê da vida vivendo assim estarrecidos por desconhecer o porquê que é assim e perguntando a todos e a tudo o porquê que eu sou você o porquê somos assim e não encontrando resposta e assim vivendo contrariado por não saber porquê vive vivendo amargurado por não conhecer o porquê que assim é vivendo atrofiado no encanto pavoroso e dizendo porquê que eu vivo se eu não sei porquê vivo porque tenho vida se eu não sei o porquê dessa vida porquê nesse mundo eu estou que eu não sei o porquê nesse mundo eu estou porque eu vivo se eu não sei porquê vivo que vindo infeliz porque não sei quem eu sou não sei quem sou não sei porquê assim sou não sei de onde vim não sei para onde vou porque que eu vivo se eu não sei quem sou porque que eu vivo se eu não sei o porquê que assim sou Por que que eu vivo se eu não sei de onde vim e para onde vou? Quem sou? Quem eu sou? Que eu não me conheço e não conheço por que que você sou. Então vegeto como um vegetal que não sabe o porquê que ele assim é. Sou um vegetal com forma diferente, com forma de animal. Porque o vegetal não sabe dizer quem ele é. E esse sou eu, não sei dizer quem eu sou. Não sei dizer o porquê que assim sou. Não sei dizer de onde vim, não sei dizer para onde vou. O que sou? Um vegetal, mas com forma de animal. E por ser um vegetal é que depende da água para poder viver como outro vegetal qualquer. E assim vivo sem saber por que vivo. Sou um encantado porque não sei quem sou nem o porquê sem sou. Vivo porque tenho vida, mas não sei o porquê da vida. Sou um tudo danado que aparenta tudo ser. E por nada ser formado, nada sou a não ser nada e nada sempre. Porque termino os meus dias de vida em nada ser. Pareço, por muito pareço, tudo ser. Porque nem ao menos eu sei porquê você sou. Vegeto diante desta grandiosa natureza que eu não sei o porquê da existência dela. Sou neste mundo solitário que estou solicitando de tudo para ver se ao menos conheço quem sou. Que eu não sei quem sou nem o porquê que você sou. Somente a natureza que pode dizer quem sou eu. Somente a natureza que pode esclarecer tudo por ela ser a dona de tudo. E por isso mantém tudo, gera tudo, cria tudo. Somente a natureza que me pode dizer quem sou e o porquê que assim sou e de onde vim para onde vou. Sim, que a natureza que fez tudo, é que gerou tudo, é que criou tudo. E é quem mantém tudo. Ela é a dona de tudo e com a dona de tudo está o governo de tudo e a verdadeira sabedoria de tudo. Essa é a grandiosa mãe que nos fez e que nos mantém. É que nos pode dizer quem somos e o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. Isto é a súplica dos mais inteligentes, que reconhecidos que a natureza tudo é, ainda mais dizendo, a natureza conserva-se calada porque ainda não chegou a época dela falar. Quando chegar a época dela falar, então sim, vamos saber e conhecer porque somos assim. Vamos saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Vamos saber quem nos fez assim, porque fez assim e para que fez assim. Somente quem nos fez é que nos pode dizer quem somos e porquê que assim somos e porquê tudo assim foi feito. E hoje na fase do desencanto, na fase racional, todos conhecendo e sabendo o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. Hoje é um animal racional encantado, completamente desencantado pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje todos felizes e contentes por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro ponto de apoio orientador, de conhecer a sua verdadeira base do seu verdadeiro ser, e sabendo e conhecendo porque deixaram de ser o que eram para serem o que são. E hoje conhecendo todo o currículo das 21 eternidades e de tudo que se passou para a formação dessas sete partes do porquê tudo assim é e do porquê todos assim são. Então hoje todos vendo de onde vieram, como vieram e para onde vão e como vão. Hoje todos até com pressa de voltar para o seu verdadeiro mundo, como quem diz que adianta eu estar perdendo tempo em um mundo que eu não pertenço. Muito com pressa de voltar para o seu verdadeiro mundo. Mas não adianta pressa porque tudo tem que obedecer e respeitar as regras naturais da natureza. Tudo vai chegando no seu dia naturalmente e todos vão chegando no seu dia naturalmente. Todos têm que obedecer e respeitar as regras naturais da natureza, da dona de tudo. Ninguém pode adiantar a sua volta para o seu mundo de origem porque senão não chega lá. Tudo é determinado pelas leis naturais da natureza. As regras naturais da natureza é tudo se acabar naturalmente. Ninguém pode antecipar nem exigir sua volta para o seu verdadeiro mundo antes do tempo natural da natureza. Mas muitos indignados por estarem fora do seu verdadeiro mundo não querendo mais suportar a vida do mundo deformado e degenerado em que vive. Mas tem que obedecer e respeitar o currículo natural da natureza de sua existência. Ele forma que todo respeito é pouco à natureza e aos seus feitos. Se foi feito assim, que aí está assim, tem que se conformar de ser assim com respeito a quem ele fez assim. Faltou com respeito a quem ele fez assim, não pode contar com quem ele fez assim. Então, todo respeito é pouco. Todos têm que se conformar em serem como são e como aí estão. Porque tem muitos que não estão com raciocínio desenvolvido nem evidência racional. Não estão preparados. Só apenas conhecem muito vagamente o mundo racional e sem conhecer e sem estar desenvolvido o seu raciocínio e sem estar desenvolvido a sua evidência racional. Já quer pular por cima de tudo pensando que assim voltam para o mundo racional. Assim não voltam nunca e sim descem para as classes inferiores. Mas existem muitos precipitados que nada sabe e nada conhece e já falam em voltar para o mundo racional. Como se fosse assim sem conhecer e sem saber. São os tais que ainda bem não leram, ainda bem não conhecem e dizem que sabem tudo. São seres doentes com aparência de bons. Para voltar para o mundo racional é preciso e necessário desenvolver o raciocínio e a evidência racional. Com a evidência racional desenvolvida vê o mundo racional e com o raciocínio desenvolvido se liga ao mundo racional. E para desenvolver tem que ler e reler. O desenvolvimento é feito pela leitura racional. O desenvolvimento do raciocínio. Mas no mundo deformado existem doentes para tudo e doentes não sabem o que dizem. Não sabem o que pensam, não sabem o que fazem. Agora o desencanto é em suas mãos que tirou a tampa do encanto para desencantar os encantados que viviam e não sabiam por que viviam. Eram animais racionais e não sabiam por que eram animais racionais. E assim vivendo sem saber por que está vivendo. Tendo vida provisória sem saber o porquê da vida. Vivendo neste mundo de matéria sem saber o porquê dele. Olhando para a natureza sem saber o porquê dela. E sofrendo e sempre sofrendo sem saber o porquê do sofrimento. Pensando e sempre pensando sem saber o porquê do pensamento. E assim vivendo sempre em tormentos por não saber o porquê da vida. E assim vendo as ruínas do mundo sem saber o porquê das ruínas. E assim tampado com essa tampa dos mistérios e dos enigmas do encanto. Tampa essa que ninguém podia destampar. Como assim ninguém nunca pôde destampar a não ser destampada somente pelo desencanto. Somente destampada pela fase racional. Somente destampada pela fase do raciocínio. Porque um encantado nunca pôde conseguir tirar a tampa do encanto para se desencantar. E assim agora todos em forma para a volta para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. Ninguém quer saber de nada a não ser voltar para o seu verdadeiro mundo. Depois da evidência desenvolvida e do raciocínio. Então aí se positiva a volta de todos para o mundo racional. Todos tampados aí nesse encanto. Parecia que a vida era essa mesma. Porque estavam todos aí tampados pela tampa do encanto. Então julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma. Nem vendo as contradições da vida. Que a vida não podia ser essa mesma. As contradições da vida eram as seguintes. Ninguém sabia o porquê vivia. Ninguém sabia o porquê assim eram. Ninguém sabia o porquê todos assim são. Ninguém sabia o porquê foram feitos assim. Ninguém sabia o porquê sofria. Ninguém sabia o porquê morria. Ninguém sabia o porquê pensava. Ninguém sabia o porquê foram feitos de um pingo d'água. Ninguém sabia quem os fez assim. Ninguém sabia quem fez tudo assim. Ninguém sabia o porquê a vida era assim. Ninguém sabia o porquê um pingo d'água se transformou em uma vida. Ninguém sabia quem fez esse mundo assim. E aí as contradições de que a vida não podia ser esta mesma, como muitos pensavam e falavam. Ah, a vida é esta mesma. Como coisa que soubesse o porquê da vida. De formas, assim, vivendo em contradição consigo mesmo, por coisa nenhuma saber a seu respeito de verdade e de certo. E assim, vivendo confusamente, experimentando tudo para acertar aparentemente ou não, e penando horrivelmente por serem seres que daí desse mundo de matéria não são, e aí vieram parar por livre e espontânea vontade, e assim vivendo desconfiado de tudo, desconfiado com tudo, desconfiando sempre. Com medo de tudo, espantando com tudo, vivendo sempre assustados. E assim um horror de coisas contraditórias, vivendo preocupados com tudo. E assim uma vida cheira e queixume de altos e baixos, de alegrias passageiras e o aborrecimento atordoante a todo instante, devido ao desenrolar da vida nunca corresponder satisfatoriamente. E de forma que essas contradições todas e outras mais, provando e comprovando que a vida não podia e nem pode ser essa mesma, e todos fazendo-se-lhe conformados aparentemente com a vida, e verdadeiramente inconformados com a vida, por serem sofredores e mortais. Mas muitos fingindo-se conformados em ser um sofredor e mortal para animar os demais, então sempre dizendo, a vida é essa mesma, como se sofrimento fizesse graça para alguém ver, como coisa que todos têm satisfação de morrer, então dizendo para animar os demais, a vida é essa mesma, como coisa que todos vivem satisfeitos com a vida, e assim tampados pela tampa do encanto, e vivendo sem ter solução alguma sobre em serem como são. Assim viviam na fada de animal, todos penando, todos sofrendo, por todos serem de matéria. E aí com a tampa do encanto, todos tampados, ninguém podia se conhecer, e vivendo sem se conhecer, tinha o mesmo que sofrer muito. Tinha o mesmo que estar na classe de sofredores por não se conhecerem, por não saber o porquê de seu ser assim ser, e por não saber a causa e a origem do mundo de matéria. Então viviam tampados aí dentro do encanto sem saber porquê viviam. E a vida então se tornava dura e penosa, porque todos viviam organizando. Agoniados, perguntando sempre sem resposta alguma. Quem sou que eu não sei quem sou? O porquê que eu assim sou? De onde eu vim, para onde eu vou? Ninguém sabia responder. Por que nesse mundo eu estou? Quem me fez assim? Por que que eu sou assim? Ninguém sabia responder. O que é que nesse mundo eu sou? Sou o quê pelo que vejo? Um sofredor. E essas perguntas nunca cessaram. Por que nos fizeram assim? E assim a vida se tornava desanimadora para os que queriam saber o porquê da vida. E não havia quem lhe dissesse. Então muitos viviam dizendo. Eu vivo envergonhado comigo mesmo. Tenho vergonha de mim mesmo, porque eu não sei quem sou, não sei porquê que você sou. Não sei de onde vim, não sei para onde vou. Ainda mais dizendo. Eu tenho vergonha de viver, porque eu não sei porquê vivo, porque eu não sei porquê sou assim. e ninguém sabe me dizer. Penso, mas não sei porquê penso. Sei que fui feito de um pingo d'água, mas não sei a causa nem a origem desse pingo d'água. Um pingo d'água virar gente, um pingo d'água virar em uma vida. Eu tenho vergonha de viver nessas condições por ser um ser misterioso. Não sei porquê penso. Não sei porquê sou assim. Não sei quem me fez assim. Não sei de onde vim, não sei para onde vou. Não tem quem me diga quem eu sou. É uma vergonha viver assim. De forma que muitos tinham vergonha de viver por não saber o porquê está vivendo. e outros nem se incomodando com isto. Como quem diz, tanto faz eu ser assim como não ser assim. Não me incomoda em saber como sou assim. Mas é preciso saber que nem todos são iguais, todos são diferentes. Todos pensam diferente, cada qual com seu modo de pensar e cada qual com as suas teorias. De forma que muitos tinham vergonha de viver, dizendo, eu sou um animal racional e não sei o porquê sou um animal racional. Viver sem se conhecer ao menos, sem saber porquê vive, é uma vergonha viver assim. Muitos pensando assim e outros não. Outros distraídos com as distrações da vida, não querendo saber, nem se incomodam do porquê da vida. e assim vivendo como outro animal qualquer que vive sem se preocupar com a vida. De forma, muitos ficavam intrigados de serem como são, dizendo, o mundo é tão velho. Será que ninguém no mundo nunca conseguiu desvendar esses mistérios e esses enigmas? Será que vamos viver a vida inteira sem saber quem somos? Sem saber o porquê que assim somos, sem saber de onde viemos e sem saber para onde vamos? Será que a vida se eternizou nisto? E nem saber ao menos o que são, nem porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão? Então, muitos diziam, triste vida de nós termos a vida e não sabemos o porquê desta vida. Vivendo sem saber porquê estamos vivendo, isso é uma vergonha. Nós não conhecemos de onde nós nos originamos. Nós parecemos ser tão inteligentes, somente parecemos. Porque para sermos inteligentes, é preciso que a nossa inteligência provar-se, comprovar-se quem somos, o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. De forma que viver sem saber porquê está vivendo. Viver sem saber ao menos se conhecer a uma vergonha. É viver igual a outro bicho qualquer que não se conhece. Vivemos igualmente a um bicho porque ninguém se conhece, ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe de onde veio, e ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe porquê pensa. Todos pensam, mas não sabem porquê pensam. Porque ninguém sabe porquê foi feito o pensamento. Ninguém sabe para que foi feito o pensamento. Ninguém sabe o objetivo do pensamento. porque ninguém sabe o porquê foi feito assim. Ninguém sabe o porquê um pingo d'água, que é o sêmen, se transformou em uma máquina bem feita e perfeita, encapada por um corpo de matéria e os chassis de ossos bem feitos e perfeitos com uma vida provisória. Um relógio com sete ponteiros e um dínamo trabalhando noite e dia para manter a estabilidade da máquina com vida provisória. Ninguém sabe porquê somos assim. É uma vergonha. Uns tantos com vergonha de não saberem porquê são assim, e outros tantos sem se incomodarem de serem assim. E outros tantos não querendo saber nem porquê vivem nem porquê existem. Por quê? Porque todos pensam diferente. E por isso todos são diferentes e por isso todos são desiguais. E cada qual com o seu modo de pensar. E cada qual com o seu modo de interpretar a vida. E cada qual com o seu sentimento. Uns ficam sentidos por não saber e até com vergonha de viver por não saber dizer porquê vive. E outros completamente diferente. Vivendo porque tem vida mas não querendo saber o porquê da vida. Vivendo igualmente a um bicho. E assim foi a vida da classe do animal de origem racional. Uns tantos morrendo por saber aflitos para saber. E outros tantos vivendo por viver completamente desinteressado e de ao menos se conhecer. Esses assim vivendo como bichos. O bicho tendo a barriga cheia não quer saber mais de coisa nenhuma. Não quer saber nem quem fez o seu alimento. Quer saber que está com a barriga cheia. Encheu a barriga e está satisfeito. Muitos pensam como bicho racional e outros pensam diferente. Porque todos são diferentes e por isso todos são desiguais. E por isso não muda a gente para tudo. Porque todos são diferentes e todos pensam diferente. Uns se preocupam em querer saber e procurando sempre saber verdadeiro. Outros não. Outros são desligados e de tudo e de importância. Somente ligados às coisas sem importância e às coisas levianas da vida. Muitos querem conhecer e saber a definição de tudo do mundo e do que existe no mundo. Outros não. Outros já pensam diferente. Outros já são ligados às coisas levianas do mundo. Outros já são ligados às coisas de maior importância do mundo. Então esses acabam se desencantando deste encanto da vida do animal racional. Esses encontrando a fase racional a fase do desenvolvimento do raciocínio e da evidência racional e dizendo era isso que eu estava procurando. Era isso que estava me faltando. E é isso que está faltando para toda a humanidade. É conhecer e saber o seu verdadeiro mundo de origem e como voltar para o seu verdadeiro mundo e de sua verdadeira origem. Era isso que eu procurava. Saber quem sou, saber o porquê que você sou. Saber de onde vim e como vim e saber para onde vou e como vou. Era isso que eu procurava, a definição real do meu ser e a definição real desse mundo de matéria. Até que enfim, que agora eu sei porque eu assim sou. agora eu não tenho mais vergonha de viver. Agora eu não tenho mais vergonha de mim mesmo. Porque encontrei a solução real desta deformação e degeneração racional nesse conjunto elétrico e magnético e de matéria que ninguém sabia o porquê dele. Agora eu sei quem sou e o porquê que você sou e de onde vim e para onde vou. Agora eu sei o porquê esse mundo assim é e descrevo desde a origem e toda a sua trajetória. Agora eu sei o porquê desta deformação racional. Agora estou satisfeito, feliz e contente porque sei de onde vim, sei para onde vou e como vou. Agora eu sei quem sou e o porquê que eu assim sou. agora eu sei o que é o pingo d'água sua causa a origem da causa a sua fonte de origem e o mundo que originou a fonte. O mundo racional a causa desta deformação racional onde todos estavam nesta classe de animal de origem racional. Hoje conheço o meu mundo de origem e sei como de lá sair e por que sair e como voltar e de que forma voltar. Agora é somente ler e reler para desenvolver o raciocínio e a evidência racional para me ligar ao meu verdadeiro mundo o mundo racional e daí raciocínio racional racional raciocínio. E só na fase racional é que podemos ter essa primazia de sermos desencantados da fase dura de lapidação à fase do animal racional. Hoje estamos recuperados da fase de animal para a fase racional e assim passando para uma classe superior à classe de aparelho racional para a fase natural da natureza ser racional a fase do desenvolvimento do raciocínio a última fase da classe do animal de origem racional e assim para a grande satisfação e a grande alegria de todos a estar em suas mãos a sua verdadeira redenção e a redenção de todos que é a sua volta para o seu verdadeiro mundo o mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 42º volume do histórico o seu no 42º e o seu no 42º e o seu no 42º e o seu